As pessoas que estejam aqui fora do A6 de Cascais são através do chat, eu vou gerindo, vendo as perguntas que vão surgindo no chat e nas passagens de temas da sessão plenária do A6, vamos abrir espaço para responder às questões que surjam. Portanto, resumindo, dentro do A6 usem o Teams como entenderem, com voz de preferência, fora através do chat. Eu vou só partilhar aqui o ecrã para mostrar as próximas sessões que já estão, já estão, já começam a ser calendarizadas, portanto estão aqui, portanto a seguinte, relatórios de respostas assistenciais nos A6, uma específica sobre isto, depois esta é hospitalar, qualificação da prescrição de medicamentos no SDM e no BICSP, IDG indicadores no SDM e no BICSP e estão de recursos humanos no SDM e no BICSP nos A6. Eu lembro que existe um canal, estes vídeos do webinar estão partilhados no canal YouTube da A6 e A6, portanto podem consultar os vídeos prévios que lá estão para tirar dúvidas que existam. Nuno Basílio, muito obrigado, passo a ter a palavra. Muito obrigado. Então, no fundo, para começar aqui a reunião e tendo em conta que, como tinha partilhado já convosco, isto saiu, no fundo, esta ideia da nossa necessidade dentro do Aços Cascais de conhecer um bocadinho melhor a própria plataforma do sistema de dados mestre e nesse sentido para esta reunião só deixarmos aqui alguns nomes, ou seja, convidei também aqui alguns elementos para poderem estar presentes. Nós, em termos de formação, eu vou, até para não termos que estar aqui a mudar muito de ecrã e atrasar, a causar muita entropia aqui na formação, vou sendo eu a partilhar o ecrã e a plataforma do STM. Depois, conforme formos avançando nas várias secções aqui da formação, ou seja, vamos avançar aqui por equipas, cada um destes elementos, a doutora Ana Paz Vasconcelos pela OECF São Marginal Cabides, a doutora Patrícia Ganja pela Uralbo Cascais, a enfermeira Quilene Gonçalves pela Uralbo Cascais, no fundo vão sempre que, ou que vamos esquecer alguma coisa, ou que acharem pertinente alguma intervenção, estão, podem fazê-lo, no fundo vão-nos fazendo de par a par à apresentação de cada uma das equipas e para além disso, também caso tenham algumas dúvidas, acabam por ser motivadoras para a discussão, a seguir para cada uma das reuniões, para cada uma das discussões e pronto, e depois o doutor não vai estando atento também à questão do chat e podem ir colocando, os elementos que forem fora do ar, podem ir colocando as dúvidas no chat, porque depois nestes momentos de transição entre cada uma das apresentações, que no fundo vão ser estas, vamos falar aqui um bocadinho, esta é a abertura, falar um bocadinho também sobre o que é que é o STM e um pouco da sua importância e falar aqui de duas áreas principais, no fundo da ficha de caracterização e de validação de cada uma das áreas, seja do ASSES, depois o SF, o CSP e o SP, que são muito semelhantes, o RAP e o CCR. A nível dos restantes coordenadores do ASSES Cascais, levantar a mão, só intervir, quando a ideia é ser uma formação nossa. inicialmente, estamos a pensar, deveriam vir para aí 30, 40 pessoas, já são mais de 100, por isso, mas sem pressão, sem pressão, vai correr bem. Então, vou passar aqui para, já para a plataforma, vou partilhar convosco a plataforma. Isto. Uma das coisas que eu pedi aos coordenadores de Cascais, visto que a ideia é ser uma sessão formativa e prática, foi que tivessem já o STM aberto, se quiserem também convir-vos a poderem já ter o STM aberto. Lembro que o STM em ambiente de produção, de atividade, pode ser aberto mesmo fora da RIS. Estou aqui para te arranjar convosco. Pronto. Nós estávamos ali com um bocadinho dificuldade na abertura depois do STM. Há dois ambientes do STM, aquele que é o de produção, que é aquele que nós habitualmente acedemos para fazer a validação de dados, o acesso aos dados. Mas existe um outro ambiente, que é o ambiente de qualidade, que estava ali um bocadinho mais difícil de entrar, mas só depois posso explicar como fazer. No fundo é um ambiente mais para formação, não implica gravação de dados e alteração de dados na base principal. Colocando as vossas credenciais, o STM dá entrada nesta plataforma. Este é o ambiente que podem encontrar depois da STM, neste caso, como Conselho Clínico, o aparecimento aqui de todas as unidades, mas vocês também podem acelerar e entrar depois diretamente na vossa unidade. Nós aqui nesta formação vamos percorrer as várias tipologias de unidades. O STM como plataforma… Deixa-me só, deixa-me só perguntar aí numa questão, que é o Conselho Clínico de Saúde é o único que de entrada vê este ecrã. Todos os outros entram diretamente para dentro da respectiva unidade funcional. Sim, sim, sim. Eu também me posso dizer como é que… Ou seja, diretamente, eu como profissional… Exatamente. Eu como profissional, neste caso, da USF Crecavelos, ou como do USF Crecavelos, entraria diretamente no USF Crecavelos e depois, dentro daquilo que é no canto superior direito, pesquisa de instituições. Essa pesquisa de instituições remete-nos depois para o ecrã total. Então, havia uma forma mais rápida, era um atalho para vir aqui para este. Tinha-me dito a última vez, depois esqueci, não esqueci a apontar. Clicar em F5, mas isso funciona em qualquer… Boa, exatamente. Em qualquer plataforma web, bem para o início dela. Claro, então, clicando em F5, voltam-se sempre, é a mesma coisa do que pesquisar instituições. Pronto. Quando estão no ambiente global, as únicas opções que há é pesquisar instituições ao seguir da sessão. Quando entram em cada uma delas é que abre a possibilidade de ter as tais fichas de caracterização e validação de informação. Como estava a dizer, voltando aqui um bocadinho atrás, como estava a dizer, aqui a plataforma do SDM, que é uma plataforma para nós como profissionais de visualização de dados e de contributo para os dados no sentido da sua validação, confirmação e até crescente. Nomeadamente, quando falamos da questão de horários, da atribuição de cargos a profissionais das unidades, como conselhos técnicos, por exemplo, coordenação, temos toda essa capacidade de visualização e de atualização ou de pedido de atualização, ou seja, ao enviar para a SDM, como vamos depois ver a seguir. Esta era uma pergunta, e neste caso também lançava aqui um bocadinho, em termos depois de, porque esta é uma plataforma que nos exige aqui há algum tempo, conforme a prática também esse tempo vai sendo mais curto, mas também é importante perceber, vamos aqui os profissionais, perceberem a importância da interligação desta plataforma com outros potenciais. Não sei se poderia assinar rapidamente assim alguma informação sobre a importância desta plataforma também na interligação com outras. Sim, neste momento este sistema é a fonte de informação, enfim, desde há muito tempo o primeiro a receber informação periodicamente daqui foi os CIARs e os MIMOFs e o CIMSNS, que é um ecossistema. O BICSP, toda a hierarquia de locais, contactos que estão quer por baixo do ACs, quer por baixo cada unidade funcional, vem daqui, estamos a falar mesmo das moradas, telefones, geolocalização, tudo isso vem daqui e é sincronizado semanalmente para esse sistema. No BIC Self Service, portanto dentro do BICSP no BIC Self Service há um conjunto de relatórios, nomeadamente na área dos recursos humanos, que são gerados pelo SDM. O PAUF, a informação de base que lá tem da estrutura da unidade funcional, incluindo os membros do Conselho Técnico, os polos que tenham, quando tenham mais do que um polo, toda essa informação vem daqui, o mesmo para o PDAS, que é a plataforma de contribuição externa. E a hierarquia que vai para o RS e a SIGA, que permite fazer as referenciações entre os cuidados primários e hospitais e vice-versa, também já vem daqui. Também os horários da doença aguda que estão no portal da resposta sazonal, neste momento infelizmente ainda com PDFs, embora o SDM possa disponibilizar um link que é dinamicamente atualizado todos os dias, mas neste momento ainda com PDFs, estão lá e a fonte desses horários que lá estão no portal da resposta sazonal também é o SDM. Acho que não me esqueci de nada. Obrigado. Bom, pronto, era também para dar também para percebermos que em termos de informação Instagram vai ser uma plataforma muito importante de disponibilizarmos e de validarmos nós como profissionais em cada uma das unidades e por a hierarquia para o próprio ASS, as informações mais corretas de funcionamento, no fundo funcionamento, horários, o SDM pois acaba por ler a nível de recursos humanos no URHV, pois acaba por ser uma forma de nós podermos de certa maneira também revalidar aquilo que está no URHV e muitas vezes podermos melhorar também essa informação a nível de horários profissionais, tipologia até da própria contrato, como vão ver, pois há aqui algumas coisas que nós podemos aceder. Bom, depois começando aqui na, entrando, vou ficar aqui em perigo e começando pela parte do ASS, ou seja, entrando na instituição em si, este é primeiro o menu que se encontra de informação geral e depois temos, no fundo, que é parte, penso que entra automaticamente naquilo que é a ficha de caracterização dentro das, ou seja, quando nós entramos na nossa unidade, aquilo que estamos a ver neste menu é a ficha de caracterização da unidade e essa ficha de caracterização tem aqui vários menus, dos quais, no fundo, a estrutura, os edifícios, os serviços que presta, horários, relatórios e também a matriz de contratualização, em que depois vamos também encontrar vários segmentados, mas os vários indicadores, numa organização também muito semelhante àquilo que depois encontramos no BICSP, não é, por setores. Diga-lhe, não sei se é o doutor, não é, ou seja, ainda assim, se calhar até começaria aqui por uma outra parte, porque na verdade este menu é um menu também de visualização, em que nós podemos depois validar alguma informação, mas há, no fundo, aqui depois a parte de validação de informação e isto é uma metodologia igual em qualquer unidade, qualquer tipologia de unidade, vamos ter sempre ficha de caracterização e depois validação de informação. A ficha de caracterização que importa também para vermos alguns dos tais relatórios como o doutor nos estava a falar e vamos termos um bocadinho mais depois nessa parte. A nível da parte de validação de informação, este é o que encontramos de informação logo de acesso para a validação deste dado no setor Aces Cascais, em que temos a descrição das várias unidades funcionais, aqui por mais, sempre apresentam também unidades já extintas, e que teremos aqui por mais, cuja informação também pode ser revalidada, depois de definida pode ser também revalidada. Pronto. Uma das coisas, uma das questões básicas de utilização aqui do SDM para gerir esta informação é que, na fundo, esta terminologia do certo, do X ou deste bloquinho de notas, ou seja, é sempre a mesma, independentemente da unidade ou do serviço que nós deixamos a fazer. Isto serve, basicamente, o certo, a verde e o X, acaba, é simplesmente para nós validarmos ou desvalidarmos a informação que está definida. Quando nós queremos editar ou pedir, nomeadamente, por exemplo, a ACSS para alterar alguma informação, aí tem que ser aqui neste bloco de notas. depois vai haver dois níveis de informação. Aquilo que são serviços, isto depois é mais fácil de explicar um bocadinho mais à frente, aquilo que são a tipologia dos serviços e depois os horários de cada um dos serviços. Mas esta metodologia é sempre assim. A coloração que vocês encontram tem a ver, se não me engano, também com o tempo para validação, ou seja, se está, se foi validado, e neste caso vocês encontram neste semáforozinho sempre essa informação, ou seja, quando é que foi feita a última validação, neste caso foi feita a 24 de 8 de 2022, não sei se conseguem ver este pop-up, então conseguem. Bom, mas quando tocam neste semáforozinho verde ou amarelo que aqui aparece, aparece depois a data em que foi efetuada a última validação e a data em que expira a última validação. Pronto. Quando depois o código de cores vai sendo também consoante se aproxima essa data, o que não esteja validado. Se não me engano, não é, doutor? Não, o que acontece quando se aproxima a data é que aparece um triângulo amarelo ao lado do semáforo verde. Exato. Quando estamos a menos de 10% salvo erro do período, a maior parte das informações são para um ano, algumas para seis meses, acho que não há nenhuma com menos do que isso. A legenda de cores, a legenda cromática neste caso seria o vermelho, não está aí, o vermelho significa que não está validado ou que o prazo de validação já expirou, o amarelo significa que foi feito algum pedido de alteração por parte do AC, ou seja, tem uma mensagem pendente, e o verde significa que está dentro do prazo de validação, ou seja, alguém clicou no vezinho verde há menos tempo do que o necessário para passar o prazo de validação. Isso, ok, exatamente. Eu lembro-me agora de nos ver e tenho aqui certamente alguns sítios em que tenho esse sinal, esse triângulo, depois já vos mostro para terem essa emoção. Pode clicar só no botãozinho amarelo para ver o que é que aparece na tarefa, quando se é necessário alterar alguma coisa, exatamente. Sim, já clicou, portanto, na prática aparece em cima o que é que é suposto validar, está descrito, depois a pergunta considera que a informação apresentada está correta ou supostamente não, portanto isso está certo, e depois escreve-se nas observações o que é que é suposto nós alterarmos, portanto o telefone está errado, o coordenador já não é este, sempre com, muito importante, quando forem coisas, alterações importantes, como alterações de coordenador ou encerramento de unidade funcional, criação de unidade funcional, etc., dizer sempre a data e efeito a partir da qual pretendem que nós façamos a alteração, porque às vezes dizem-nos de alterações que já ocorreram há 15 dias, há uma semana, há um mês, e portanto é importante que nós saibamos desde quando para colocarmos isso na base de dados. e basta clicar em cancelar, nada acontece, nada ficou gravado. E assim voltamos atrás. Sim. Esta metodologia, na verdade, é sempre a mesma, independentemente depois da área em que estejamos, por isso a utilização destes menus é sempre a mesma, validar a informação, se quisermos anular a última validação, fazemos o X, e sempre queiramos então escrever o motivo pelo qual a informação não se encontra correta, podemos então abrir, escrever, e colocar em observações a informação que queremos alterar. Brasil, eu posso só pedir-lhe que faça algum zoom meio no browser, estão aqui a pedir no chat para fazer isso. Habitualmente faço isto com 125, não, 150 acho que há alguns que correm mal. Já se formaram. 125. 125, sim. No fundo estamos aqui no menu das unidades funcionais e serviços, temos também aqui a perspectiva depois de horários, em que depois podemos abrir este menu de todas as chaves e polos do Aces, ou então depois por serviço. E, efetivamente, depois aqui os horários inéditos, ou seja, isto permite-nos ver e também validar de uma forma logo macro a nível de conselho clínico, a nível de inserção, o ADO, ter logo a perspectiva macro do Aces, todas as unidades que o compõem. No menu seguinte, aqui em locais de prescrição, temos aqui depois uma visualização mais gráfica e também histórica das diversas unidades funcionais, com, portanto, os períodos elétricos, temos no fundo aqui uma nota histórica do Aces. Temos, por exemplo, unidades que passaram de um modelo para o outro, ou seja, encerra aquele modelo, começa o outro, a mesma coisa as unidades que, portanto, cessaram, basicamente. Temos também aqui o menu de contactos do Aces e, nesse aspecto, temos a questão dos menus pelo edifício sede, depois a identificação, direto executivo, por exemplo, conselho clínico, o resto do conselho clínico, responsável do Aces, no fundo isto é o que surge em termos de... Por caso, ontem, pronto, ontem deixei esta informação, vai estar havendo informações que estão a vermelho, não é? Ou que não foram, neste caso, a última validação foi feita a 26 de 2022 e expirou a 19 de 12 de 2022 para este... para o responsável da UAC. Estando tudo correto, nós podemos simplesmente validar e ao validarmos ele vai passar para ver com a data de hoje. Ok? Mas, ao mesmo tempo, se quisermos desvalidar, podemos desvalidar. Se houver alguma alteração a fazer, por exemplo, imaginando que não era este profissional aqui no colaborador ou que existe outro colaborador, neste caso, para cada país. Então, entrarmos e fazemos a mesma metodologia, a mesma coisa. Em termos de... Nomeadamente, por exemplo, a nível das notificações que vamos recebendo, elas surgem por e-mail, não é? Surgem porque estas validações têm de ser feitas habitualmente numa periodicidade de seis meses ou algumas ano a ano. Bom, vocês inclusive vão vendo nestes... nestas sinaléticas este semáforo aqui no canto inferior direito, neste caso está verde e quando vocês põem o cursor por cima, ele diz-vos que faltam 182 dias para aspirar. Significa que estas validações têm de ser feitas de seis em seis meses. Ou seja, a nível da organização interna do ASUS, por exemplo, e mesmo das unidades funcionais, o STM, se não houver outras alterações intermédias, pode ser acessado anualmente, pelo menos uma vez, para algum tipo de informação, e depois há outro tipo de informação de seis em seis meses, deve ser. Por isso, se acessarem a cada seis meses, têm habitualmente o STM validado. Ou seja, para o componente de validação de informação, não é preciso estarmos preocupados com muito mais acesso ao STM. É óbvio que ele dá mais informação e essa informação vamos explorar a seguir, mas para validação da informação e para evitarem aqueles e-mails repetidos à informação por validar, à informação por validar, basta manter um bocadinho o foco nestes times, que pelo menos seria o limite, o intervalo mínimo para mantermos essa vigilação. temos também depois a identificação dos edifícios. Ele gera automaticamente estes mapas de dispersão dos edifícios. Há outros assos com um muito maior número de edifícios, edifícios apenas com unidade. Felizmente temos no assos seis principais edifícios que só um tem uma unidade, por isso temos habitualmente edifícios com várias unidades, por isso estes são os cinco edifícios com várias unidades, o edifício de Pepevelas apenas com uma e neste momento tínhamos aqui também a unidade da extensão do projeto com a Santa Casa da Misericórdia e também o CVC, um dos CVCs que tínhamos. Explorando depois aqui a questão da área da abrangência, é especificamente para a definição das áreas da abrangência Mostre-se só dos edifícios como é que se vê o detalhe de cada um dos outros edifícios. Basta clicar na linha, na outra linha. Por exemplo, se vier ao segundo ou ao terceiro, não, não é o mapa que eu estou a dizer, ou seja, neste momento só se está aí a ver o mapa e o detalhe, ou seja, as unidades funcionais que estão dentro do primeiro, mas se clicar no terceiro, exatamente, consegue-se perceber que aí só está o centro de vacinação, aí estão quatro, precisamente. Ah, exatamente, ou seja, vem aqui definido dentro de cada um as unidades que estão alocadas a cada um dos edifícios. Pois é, sim, porque, por exemplo, primeiro o STM chama-lhe edifício sede do aceso e nem se percebe o que é que lá está dentro, não é? Por acaso ele abre por defeito esse e vê-se logo que estão lá sete ou oito unidades dentro, mas nem sempre o nome do edifício, da designação dada ao edifício é completamente elucidativa sobre o que é que lá possa estar dentro, por isso às vezes é necessário abrir para confirmar. E a validação do edifício só deve ser feita quando se confirma que o que lá está dentro está certo, ou seja, que lá estão todas as unidades funcionais, que o STM conhece todas as unidades funcionais que estão nesse edifício. Claro, não é raro a nível nacional, deixe-me agora só aqui colocar, termos linhas diferentes aí, que para nós significam edifícios diferentes, que na realidade são os mesmos edifícios fisicamente. E é onde, e como as pessoas não percebem que cada linha deve ser um edifício, cada linha neste quadro deve ser um edifício, se temos duas linhas diferentes são dois edifícios e o que aconteceu foi que, o que acontece é que, enfim, indicaram-nos uma morada diferente e portanto um código postal ligeiramente diferente, isto é muito frequente, um código postal ligeiramente diferente e aí o STM já não reconhece como sendo o mesmo edifício porque existe um erro na morada de uma das unidades funcionais. Identificando isso, corrigimos a morada para que fique com a mesma morada das outras três ou quatro unidades funcionais e o STM automaticamente coloca-os todos dentro do mesmo edifício. Obrigado. Obrigado, obrigada. Ou seja, em termos de atualização também destes dados e habitualmente aqui neste menu de inicião logo vem sempre uma breve descrição daquilo que é suposto conter os quadros abaixo em termos de informação e as indicações aqui em cima, vocês podem ver logo aqui em cima, edifícios de laços fiscais ativos e as indicações para podermos fazer algum tipo de correção. neste caso se houver efetivamente aqui falta de algum edifício é enviar um email para o STM com os dados certamente com os dados todos preenchidos visto que estamos a falar mais diretamente em nível da direção e serviços de apoio e efetivamente em termos de caso existe algum erro nos dados dos edifícios listados ou seja era um bocadinho penso o exemplo que estava a dar neste caso em vez de serem duas linhas diferentes dois edifícios diferentes deviam estar no mesmo edifício apenas uma linha mas com duas unidades era a mesma coisa que ter uma linha para a UAG dizer que era o edifício Céu de Cascais e outra para o SR Costa do Superior por exemplo quando deveriam estar no mesmo edifício e aí nós para fazer essa correção podemos fazê-la através deste do do botão das notas não é? é exatamente ok perfeito então pronto obrigado foi bastante útil tanto aqui a nível do UCC serve efetivamente também para no fundo as áreas de abrangência de cada UCC descrita descrita no acers neste caso temos duas UCC mais cascais cascais esquer e girassol das quais depois está atribuída no fundo as freguesias a cada resposta ou seja a área geográfica e também depois as unidades para as quais elas dão resposta da mesma maneira aqui na anterior é fácil depois de verificar se as unidades às quais os UCCs dão resposta estão bem coligidas ou não isso aqui não é sempre custo mas quando tem um atentivo aqui também para explorar um bocadinho mais só para poder abrir aqui estes separadores todos e estarem mais familiarizados com todos no fundo vai nos dar um apimento entre códigos de centros de custo e códigos de hierarquias do local são coisas depois mais específicas a nível do HAC aqui os centros de custo de cada unidade definida para o AAC por aqui fora eu defino também aqui unidades funcionais ou serviços sem profissionais alcançados em RHV no fundo o atendimento complementar por exemplo a qual nós prestamos serviços e depois a definição mais abaixo dos órgãos de administração do AAC e depois pronto aqui vou passar um bocadinho mais rápido porque isto tem informação dos profissionais mas por unidade funcional tem aqui depois toda a descrição dos profissionais por unidade funcional exclusivamente com o tipo de vínculo com o grupo profissional isto pode ser interessante que cada unidade como tem dados mais ou menos pessoais mas para não estar a partilhar depois esses dados é interessante que por exemplo aqui a nível de mapeamento de centros de custo é uma forma ou com a hierarquia do local é uma forma da U.A. dos próprios recursos humanos poderem ir monitorizando mas depois dentro de cada unidade é interessante fazer-se essa validação porque no fundo estes dados são aqueles que vão beber ao WebRHV e se detectarem também alguma alteração estas alterações não são feitas via SDM ou seja via CSS devem ser via recursos humanos para serem feitas no WebRHV para depois aparecerem serem visualizadas no SDM e por isso quando forem questões relacionadas com recursos humanos aliás aquilo que vocês veem eu posso usar aqui o exemplo do Conselho Clínico não tem problema nenhum é que tem todos estes dados o tempo ou seja o regime de trabalho de 40 horas a alocação de tempo ao Conselho Clínico mas se tiver algum tipo de incorreção como vocês veem aqui não há nenhum sítio para nós fazermos a alteração destes dados exatamente porque são dados colocados em RHV por isso tem que ser feito via temos aqui esta questão se a função cargo estiver errada informa a CSS mas isso é a questão de função ou cargo mas o resto é como diz aqui em cima se o profissional está nesta tabela indevidamente devemos falar com o RHV recursos humanos eu se me permitir sobre esse bloco de informação falava sobre os fluxos mas carregamos essa informação quinzenalmente a partir da base de dados do RHV e usamos-a essencialmente para fazer mapeamento entre os centros de custo de RHV a nível nacional e os códigos de arquivo locais para dessa forma garantir que enfim nenhum profissional a nível nacional fica sem uma unidade funcional associada e depois disponibilizamos esta informação dos elementos das equipas na prática ao PAUF e ao PDAS portanto os elementos que aparecem para na contratação de 2023 que irão a aparecer são os que estiverem aqui que consequentemente são os que estão no RHV portanto as coisas têm que nascer bem o RHV hoje em dia não serve só para pagar vencimentos também serve para fazermos estas análises de alocação de recursos por unidade funcional e consequentemente por ACES e por ARS Obrigado 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 por fazer essa ressalva acaba sendo um trabalho também exigente mas realmente esta questão de termos corretamente em RHV não só o local de prestação o a percentagem de tempo que temos alocado principalmente quando existe divisão de tempo entre diferentes unidades funcionais isso é muito importante ter aliás alguns dos imensos que vamos recebendo de alerta focam exatamente isso ou incongruências por exemplo entre um cargo em RHV e SDM importa sempre validar qual das informações está correta e alterar a plataforma que não que não seja correta e esta questão das horas também muito importante isso é também importante quando falamos de por exemplo de expressão de profissionais que que têm atividade em diferentes unidades por exemplo estamos a falar da URAP se tiver polos diferentes ou unidades diferentes ou se tiver o mesmo profissional em diferentes unidades ou usando o caso por exemplo aqui do Conselho Clínico em que temos uma porcentagem numa unidade um porcentagem no Conselho Clínico Bom Nuno posso desculpa o Hugo Sousa Lopes levantou o mal queria fazer uma pergunta Muito boa tarde muito obrigado cumprimento todos os presentes e a minha pergunta tem precisamente que ver com este assunto que nós estamos aqui a falar e prende-se com dois fatores em primeiro lugar e também numa perspectiva de escrutínio correto daquilo que são os profissionais que estão alocados efetivamente a cada unidade funcional temos muitas situações de profissionais que estão com ausências muito prolongadas testados de longa duração que não regressaram ao serviço e que nós temos que os colocar em algum centro de custos o que acontece normalmente é que nós colocamos esse centro de custos nomeadamente um médico deveria testar minimamente alocado por exemplo a unidade de apoio à gestão que poderia ser uma alocação indireta para alocar estes profissionais alocaríamos sempre no passado as OCSPs que não teriam um escrutínio tão grande mas hoje em dia não será o mais adequado o que nós temos até tentado fazer na maioria dos casos até são profissionais que até são daquela OCSP nós deixamos de ficar naquele serviço mas o que acontece é que depois na realidade a OCSP tem muitos mais médicos do que aqueles que deviam ter uma vez que estão ausentes seria possível criar uma unidade específica para alocar um centro de custos para estes profissionais que estão ausentes para que de uma forma mais correta nós tenhamos realmente os verdadeiros recursos atribuídos a cada unidade funcional registados e possível de ser escrutinados depois pela própria OCSP naquilo que é a sua avaliação esta era a primeira pergunta a segunda pergunta apreende-se que a direção de enfermagem porque nós não temos o órgão de direção de enfermagem registado no SDM e temos profissionais alocados especificamente à direção de enfermagem e com funções e temos partilhado por exemplo entre o Conselho Clínico e a direção de enfermagem que não estão 100% no Conselho Clínico e se calhar também seria útil ter este órgão já que temos outros órgãos representados no SDM termos este órgão representado Obrigado Obrigado se quer pedir aqui também ao doutor em termos destas dúvidas mais depois de gestão destes locais em termos de conhecimento se haverá aqui alguma resposta mais correta para esta ou uma metodologia mais correta Sim o correto relativamente à primeira questão é enquanto os profissionais fazem parte de uma determinada unidade funcional embora estejam ausentes de forma prolongada por doença devem estar nesse centro de custo porque efetivamente principalmente se tiverem utentes registados deve haver um alinhamento entre os utentes e se naquelas situações extremas já está há mais de um ano e provavelmente não voltará aí estou de acordo aí estou completamente de acordo que esse tipo de profissionais possa ser colocado num centro de custo e nós temos unidades virtuais no SDM que servem precisamente para isso para nós fazermos associação de profissionais que às vezes ficam em RHV associados a unidades funcionais que na realidade não existem e portanto nós automaticamente associamos-los no caso do A6 de Cascais seria o A6 de Cascais inespecífico ou o centro de saúde de Carcavelos inespecífico ou o centro de saúde de Cascais inespecífico existem entidades virtuais onde podemos fazer isso só que para que isso possa acontecer bem tem que haver previamente um alinhamento entre o A6 que quer fazer isso e nós para nós darmos indicação ou seja para existir um centro de custo isolado criado para esse efeito com indicação para a nossa equipa de que esse centro de custo deve ser associado por exemplo ao A6 é de Aveiro não é? O Dr. Hugo Valde Souza Norte Valde Souza Norte é um bocadinho mais a Norte A6 Valde Souza Norte inespecífico ou seja darmos a indicação ou então o que acontece a seguir é que vão ver o mapeamento dos centros de custo com dos centros de custo com as unidades funcionais e percebem que nós não mapeámos bem e dizem-nos olha este ficou mal mapeado este é aquele que deviam ter mapeado no inespecífico e nós fazemos isso a seguir vocês têm sempre todo o controle sobre o mapeamento que nós fazemos nos centros de custo que vocês utilizam no RHB é uma questão de não deixarem passar e alertarem-nos em qualquer altura para isso relativamente à direção de enfermagem a generalidade dos ACs têm de facto centros de custo específicos para isto e nós estamos genéricos penso eu a mapear sempre no concelho no órgão de gestão em termos de SDM portanto acaba por ficar como custos dos órgãos de gestão e fiscalização do ACs respectivo diretamente com o conselho clínico sim dentro ou seja fica a unidade funcional é única do lado do SDM que é essa que está aí nas quatro primeiras linhas órgãos de gestão e fiscalização do ACs e aí identifica quer a direção executiva quer o conselho clínico e de saúde presidente advogais quer elementos da direção clínica se o centro de custo que fiquem associados em RHV seja um centro de custo específico da direção de enfermagem portanto se for um centro de custo ou seja se não individualizarem se tiver no UCC ou no UCSP ou no SF nós não percebemos e portanto fica mas se individualizarem uma parte dos ETCs desses profissionais num centro de custo que designem por direção de enfermagem nós quando fazemos um mapeamento fazemos um mapeamento para o órgão de administração e fiscalização do ACs respectivo Muito bem Obrigado Isso é feito como estava a dizer também em RHV Em RHV devem criar um centro de custo próprio para a direção de enfermagem que nós quando percebemos que existe esse centro de custo próprio mapeamos neste caso no vosso caso Cascais iria aparecer aí uma quinta linha mapeada nos órgãos de administração e fiscalização apareceria à vermelha ou seja não validada que vocês teriam que depois validar Ok Perfeito É algo que nós ainda não temos efetivamente aqui no Aces de Cascais não sei se já existe esta prática noutros noutros ACs de ter estes centros de custos separados da direção de enfermagem não sei se existe Insiste em 30 a 40% dos ACs têm um centro de custo próprio para isso no fundo quem iria agora mobilizar isto seria o Conselho Clínico e a direção executiva certo? Temos organização temos 30 a 40% temos 60% que provavelmente usa uma metodologia como mais próxima da que utilizamos não é? Da que levar onde é depois uma gestão gestão do tempo e direção mas faz sentido se é atividade e se é uma atividade diferente daquilo que se estabelece a nível do Conselho Clínico faz parece-me fazer sentido sim e é constituída por elementos de várias outras unidades não é? Certo certo exatamente até para porque lá está pois nesse numa perspectiva de boa prática de termos um bom mapeamento da distribuição da horária dos profissionais termos essa alocação de horas faz sentido claro muito bem ou seja em termos da parte daqui de validação de informação ao nível do ASS é no fundo esta informação que é útil de ter nós passando aquilo que eu fiz foi passar outra vez para a ficha de caracterização então passamos para a vista do ASS em termos de ficha de caracterização depois temos aqui as unidades todas as unidades funcionais estamos aqui na unidades funcionais e serviços e vamos ter aqui todas as todas as definições seja das unidades aqui em cima que estão em atividade seja daquelas que já se encontram distintas como vos tinha dito depois temos aqui um minuto também interessante em termos das candidaturas ao SCFC serviços em que temos por todas as candidaturas neste caso a mudança de modelo ou seja candidaturas a mudança a mudança a mudança já foram feitas a nível do portal da SCSS e o seu estado neste caso no fundo temos aqui três candidaturas nas quais uma delas já foram homologadas já finalizou depois as outras com a área submetida com a habilidade pode ser também útil interessante a nível do conselho clínico a direcção mas na minha hora até a nível do conselho clínico uma das competências é fazer o acompanhamento e apoio das unidades e isso permite também ir fazendo esse acompanhamento aqui era o ponto que nós estávamos a ver há pouco da questão dos edifícios de serviços e aqui a nível de serviços nós podemos especificar ver serviços mais rápidos ou ver a nível do ACSS ou seja ele faz no fundo o filtro e a funil para aquilo que é informação a nível do ACSS desculpa mais uma pessoa com uma levantada se quiserem para doutoral de Portugal Tínhamos definido para o final de cada bom mas assim é mais dinâmico Quer avançar com a dúvida? Talvez tenha sido engano avance Ok Exatamente Pronto então no fundo este vai aglutinar aqui todos os serviços e horários que estão definidos para o ACSS inclusive depois por unidades funcionais como vocês veem eu vou passando aqui e vai passando todas as unidades funcionais e com os serviços que têm disponíveis que é aquilo que depois do ponto de vista das unidades funcionais profissionais conseguem identificar saúde adulto vacinação saúde infantil planeamento etc etc ou como dizia há pouco o doutor o Sousa o atendimento a doença aguda na unidade funcional e sempre com os horários definidos e abertos Experimente pesquisar em cima onde diz pesquisa serviços aguda doença aguda não não sei isto é todos quando nós metemos neste menu serviços de doença aguda a nível nacional ele preenche aqui todos os dados sim aí sim mas no outro se quiser esse é nacional mas no de cima onde estava pode clicar aí no permitir conhecer a sua localização sempre exatamente nesse onde estava se pesquisar aguda fica logo com exatamente com isto no fundo faz um filtro vai pesquisar aqui ao tipo de serviço a descrição do serviço e vai-nos buscar todos os tipos de serviços de atendimento doença aguda que existem a nível do ASUS pelas unidades funcionais depois pode se quiser se clicar à esquerda onde diz tipologia de serviços exatamente pode aí fazer o filtro específico para alguma das áreas que entenda escolhe alguma vacinação por exemplo exatamente temos aqui vacinação para o primeiro exatamente agora se tirar aí o aguda que é para ele voltar a fazer exatamente acho que ele se baralhou opta a colocar a vacinação ele entrar aqui outra vez e fazer faço o refresh exatamente agora vamos aqui por exemplo aqui vacina-se e essa informação tem mais detalhes se clicar numa linha portanto se clicar numa dessas linhas ele abre e tem toda a informação desse serviço ok e toda essa informação que filtra neste momento estamos aí a ver 18 serviços são de 10 de 18 esses 18 são exportáveis para Excel naquele botãozinho que está aí no canto superior direito exatamente portanto onde tem métricas como a carga horária só para eventualmente visualizar a forma de aceder aqui a informação ele depois vai nos abrir já não estão a ver até aí eu acho se partilhar o ambiente de trabalho até se conseguem ver depois as tooltips e tudo isso que não se tem conseguido ver ou seja esta é depois a informação que se sai por Excel também com as informações especificadas depois de cada unidade funcional sim querendo partir mas pode então aqui em termos de serviços e dentro daquilo que é o ANSES podem fazer a pesquisa com todos os serviços selecionados e utilizar aqui o menu de pesquisa ou eventualmente pesquisar depois de serviço por serviço e depois podem ainda especificar a unidade que querem ou não ou deixar abrangente isto pode ser útil também para perceber-se a nível de distribuição da doença aguda ou de vacinação no fundo perceber-se a nível de horários e de oferta depois estão uniformes sim no vosso acesso provavelmente não é muito relevante mas por exemplo a pesquisa por áreas de abrangência permite ver por exemplo que áreas de abrangência que o STM conhece para cada polo de cada unidade funcional é de facto a única forma de lá chegar o STM tem um algoritmo que analisa os inscritos em cada unidade funcional as freguesias onde eles estão etc e por geolocalização e proximidade geográfica das sedes na prática coloca as freguesias cada uma das 3 mil e tal freguesias de portugal incluindo a sorte de madeira em cada um dos polos que conhece com um algoritmo que é automático mas isso permite no vosso acesso provavelmente não há nenhuma questão com isso mas em freguesias mais do interior em que com unidades funcionais com vários polos é possível perceber a que polo quais os polos associados a cada freguesia de portugal quando entramos neste menu nos pede também que autorização para missão para localização sim no da doença aguda no da doença aguda ele está preparado para dar para mostrar por defeito a unidade mais próxima do sítio onde estão sendo que dentro da RIS funciona mal porque a RIS às vezes mete-nos em Abrantes e outras vezes no Porto mas fora da RIS de facto funciona bem um cidadão conseguiria com muita facilidade sem nenhum clique saber exatamente qual é a unidade funcional de doença de cuidados de doença aguda que está mais próximo do sítio onde está aliás o site da RIS centro neste momento já tem já tem isso disponível fornecido pelo SDM e esperamos que em breve as outras RIS também tenham os da RIS neste momento disponibiliza links desta funcionalidade da doença aguda fora do próprio SDM sem qualquer necessidade de login como se estivéssemos num Power BI se usamos Power BI quando quiser se quisermos sem qualquer necessidade de permissão ou de login é a mesma coisa portanto é possível fazer isso neste momento portanto se o AC de Cascais tivesse um portal seria possível disponibilizar essa informação para os utentes do AC no portal do AC a partir de informação do SDM neste momento neste momento isso é possível Ok, ok por acaso é uma questão não deriva diretamente aqui da questão do SDM mas nessa perspectiva é também uma dúvida que ficava mais na área da questão da ACSS porque em termos de doença aguda a nossa resposta será a nível de unidades funcionais à população que damos resposta e daí preferencialmente a pessoa se estiver nomeadamente próxima da unidade deve-se dirigir à sua unidade de inscrição naturalmente é o que é correto exatamente é o que é correto nunca ficou foi definida em termos de distância porque lá está esta questão da geolocalização permite que se uma pessoa aqui inscrita em Carcavel estou a fazer aqui a informação de Carcavel mas se elas estiveram ali em Oeiras é diferente se estiver em Santarém por exemplo e tiveram uma situação de doença aguda que precisa de aceder ou seja se há propriamente uma definição mais oficial ou consensual por uma questão de distância ou se a georreferenciação indica aquilo que está mais próximo e a pessoa desloca-se conforme aquilo que entender e se as próprias unidades podem ver ou não ver ou aconselhar o encaminhamento para a unidade de inscrição claro e depois já são os protocolos de acesso o STM de qualquer forma permite sempre dá a mais próximo mas permite pesquisar todas as outras e portanto se essa pessoa sabe que tem médico de família no sítio X obviamente tentará perceber qual é o horário desse sítio e não ir ao sítio até porque as coisas não são emergentes e podem perfeitamente isto acho que se prendia muito nomeadamente também aqui na fase e agora também aconteceu também com as referenciações da saúde 24 porque nós tínhamos falado e que ainda não não vinha ali propriamente a ler aqui no STM e que tinha a ver um bocadinho com isto de encaminharem às vezes para outras unidades que não as de inscrição quando se calhar a de inscrição que devia ser prioritária é até ali próximo mas o tempo está mais perto de outra unidade e acaba por ser encaminhado pela saúde 24 para essa unidade por causa dessa georreferenciação eu já dou o problema é que penso que o CIP e o SNS 24 estão muito focados nos serviços de atendimento complementar e preferem enviar é a ideia que eu tenho não conheço bem os fluxos mas não sei se têm os horários e o conhecimento que as unidades funcionais do SIF e do CSPs prestam cuidados de doença aguda não sou muito conhecedor dos fluxos dentro do SNS 24 mas não sei que tínhamos aqui a doutora Ana Ferrão com a mão no ar não sei se já não faz sentido ou votar votar era muito na sequência disto que o Nuno entretanto levantou de encaminhamento não só do SNS 24 mas às vezes eu acho que até sem as pessoas se perceberem nisto a questão é que isto valida não é? e não está bem claro pessoas tivemos ontem aqui ontem uma pessoa por exemplo que tem médico de família numa unidade na parede mas por acaso tem São João estava em casa de uma amiga não estava lá inscrito e portanto era ali que lhe dava jeito de ir uma pessoa vive num algarve que está aqui de férias é uma coisa se uma pessoa tem médico na parede por favor desiste tem que ser clarificado porque a saúde 24 nós por exemplo trabalhamos ao sábado mas há um AC também a saúde 24 manda para nós agora por acaso estamos no mesmo edifício facilitou as coisas quando não estávamos era mais complicado e se isto não for claro e isto tem que ser clarificado claro não é uma questão o SDM dá a possibilidade da geolocalização mas depois alguém tem que decidir estas regras era tinha a ver com isto no fundo sim aqui a questão é que isto já tínhamos no fundo que eu firmou isso acaba por não ser a mesma fonte de informação e os circuitos também que são adotados para selecionar os locais para os quais referenciar o atento e que a sua identificada depois em caminho não leem propriamente aqui leem numa outra plataforma que a plataforma sim que mesmo que nós tenhamos estes horários ajustados acaba por muitas vezes não interpretar como prioritário a encaminhante a unidade ou a inscrição da pessoa e sim a tal georreferenciação isto é tem que ser de outra sede não é propriamente a discussão eu queria só trazer este assunto pronto mais para confirmar isto mas acaba por no SDM não ter essa responsabilidade ainda que pudesse ser uma coisa interessante termos apenas uma plataforma colocarmos a informação nesta plataforma e esta plataforma dar os dados dar a ver dados nomeadamente a sua identidade em vez de a nível da UAR por exemplo ter que se estar a preencher e validar o SDM e ao mesmo tempo a preencher e validar a SIP etc então e termos avançando avançando aqui pronto estávamos a falar desta parte a mesma coisa na questão de horários os horários das unidades isto é mais ou menos de visualização locais de prescrição a mesma coisa os contatos acho que já tinha aqui mostrado e a nível dos coletores que é apenas dentro destes relatórios de atividade assistencial no AACES o CC Recursos Humanos qualificação de prescrição dar-vos aqui a mostrar-vos no fundo estes menus que são menus mais gerais para o AACES mas que podemos poder ter a perceção destes que já estão elaborados como por exemplo a doença aguda e a doença aguda não estava aqui a aparecer só aqui os relatórios está a mudar para aqui Nuno estava aqui a tentar mostrar aqui em termos de relatório o de atendimento doença aguda hoje ainda não está aqui no tipo de atividade tem que se mudar aqui no tipo de atividade não é? onde está a reabilitação mudar aí à direita no cursor se aconselho este menu aí à direita sim mas ele depois não estava é mas o Takumbag está a ficar no meu caso daqui deste lado também está a ficar branco ah está bem pronto ok era só para ver se não era só daqui mas podemos usar aqui outro outro exemplo para mostrar pronto para a reabilitação na funda a nível destes menus temos aqui a visão de número de locais de trabalho por tipologia de serviço fisioterapia terapia da fala ocupacional MFR ou seja o número de locais que tem e número de horas alocadas ou seja de horas de profissional o número de ETCs que estão especificados ou seja o número de profissionais e de horário que temos isto depois vai ser importante agora quando detalharmos dentro das unidades aquilo que são os horários que as unidades definem para cada uma destas atividades devem tocar Daniela tem que mandar desculpa posso só dizer o relatório se mudares a data o mês de referência para dezembro de 2022 já abro da doença aguda boa boa ok ah em bocada ok era uma questão de atualização depois aqui dos dados este menu da doença aguda que vai ser também interessante como como monitorização da atividade esta questão da doença aguda vai ler doutor não me engano ela está aqui definida vai ler às consultas com pelo menos um problema de saúde classificado ou código ICPC compatível com doença aguda isto é um menu que vocês podem consultar também por unidade funcional especificamente para a vossa unidade e com a descrição de cada um dos profissionais e depois aqui neste menu vão ter a descrição geral por unidade funcional o CSP Cascais por exemplo não sei se os vários tipos de atendimento de doença aguda são meninos de cana e por isso está difícil assim nas características que você queria está difícil não está está bem aquilo que vocês podem depois consultar é por profissional de saúde ou no caso à unidade o número de ETCs que tem ou seja o tempo que está ajudado àquela unidade e o número de consultas total reforço também que tem a ver a atividade realizada vai ler aos códigos ICPC por isso podem ter algumas incongruências ou se houve algum erro de codificação ou se não foi gravado nenhum código vai sub quantificar as consultas mas aqui em termos de atendimento de saúde tens várias tipologias seja presencial seja domicílio ou seja não presencial ou telefónico é uma classificação puramente clínica mesmo que a consulta seja programada se nessa consulta programada foi colocada no ar ou sobre um diagnóstico por exemplo de gripe a consulta é classificada também como consulta de doença aguda obviamente também pode ser classificada como consulta programada de vigilância etc mas na prática nessa consulta que era programada também se resolveu um problema que se poderia ter originado um episódio de urgência hospitalar caso não existisse a disponibilidade do profissional de médico que fez essa consulta e resolveu esse problema e registrou esse problema para o resolver naquele 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 momento a lista de problemas de saúde que são contemplados estão definidos no rodapé enfim é extensa no rodapé do relatório sim posso só puxar para ali para você ver é esta lista aqui desde laceração corte pode ser aqui uma calosidade também queda de cabelo dá-se só ver aqui algo posso colocar uma questão ou não aqui vai isto claro tu vejo percebi a classificação é clínica interessava-me um relatório que pudesse medir outra coisa que para comparar quer entre unidades quer entre profissionais que tem a ver o atendimento que é marcado como consulta do dia ou de intersubstinção portanto de doença aguda e é que nós sabemos que depois às vezes o que acontece lá dentro não é doença aguda e portanto na codificação não vai aparecer como as consultas do dia esse tipo de relatório não existe portanto só existe clínico ou é possível em algum sítio ver nas vagas que nós deixamos para consulta do dia para consulta de doença aguda e nas de intersubstituição fazer essa contabilização no STM isso não é possível não sei se no BICSP há alguma coisa que permita permita fazer isso não conheço o que a doutora não estava a pedir era a quantificação desses consultos ou de problemas identificados em consulta mas que não doença aguda ou seja o inverso desta não era mesmo medir o tipo de resposta que damos na consulta de intersubstituição e número de consultas que nós sabemos que por má utilização depois muitas vezes não se traduzem nisso mas são horas que são dadas para consulta de doença aguda eu acho que o BI não tem não sei se os ares têm sabes que é uma questão que até já te usou diretamente que era percebermos como é que é distribuída esta questão das consultas de doença aguda e isto dá-nos uma medição mas indireta não é? Mais real temos o que é doença aguda mas não da forma como estão distribuídas ou alocar as horas para atendimento da doença aguda Sim e o acesso que na prática pode ou não existir a esse tipo de horários o problema para nós conseguimos medir isso a nível nacional é um problema que existe há muito tempo e que nós ainda não conseguimos resolver que é as múltiplas formas de definir a nível nacional doença aguda administrativamente nas slots do horário do S clínico e do SINUS e por isso historicamente os bens dos indicadores que pretendem medir isso ignoram essas slots e o que fazem é medir consultas agendadas para o próprio dia em que são solicitadas portanto nós temos a data em que ela é registada e a data para a qual é registada se calha dentro do mesmo dia é uma consulta do dia se tiver a iniciativa do utente conjugando com isso é uma consulta de doença aguda portanto achamos que isso é mais sensível e específico do que estar a tentar apanhar a nível nacional as várias formas de registrar doença aguda que num sítio pode-se chamar intersubstituição noutro sítio pode-se chamar urgência noutro sítio pode-se chamar adultos aguda enfim há de haver 30 formas e nunca se garante que amanhã não existe a tragédia de uma primeira e portanto é um trabalho que enfim temos que fazer esse esse mapeamento e depois essa manutenção ao longo das várias enquanto isto não estiver trancado a nível nacional mas dessa forma mede-se a onde? dessa forma a iniciativa do utente do mercado no dia mede-se a onde? nos indicadores nos indicadores de por exemplo no 412 o 412 que é um indicador que mede no denominador soma às urgências com as consultas do dia e no numerador vai colocar as consultas realizadas na própria unidade funcional que na prática dá uma taxa de resolutividade da urgência barra doença aguda dentro da unidade funcional o critério para detectar consultas de doença aguda é este portanto são consultas agendadas no próprio dia por iniciativa do utente conjugando estes dois critérios são essas que estão lá Obrigada Sim, já permite também ter uma percepção de taxa de utilização então, não é? Permite-se forem ao detalhe do CIAR para esse indicador e pedirem para ver especificamente essa componente do denominador acho que o B tem variável B ou C já não me lembro permite-vos ver quantas consultas de doença aguda é que estão é que os vossos doentes estão a fazer e depois no numerador veem as que foram feitas na vossa unidade funcional em cada unidade funcional Pois, ok Pois é, então em termos é mais é mais depois o número de consultas por unidade funcional não é? Sim Sim Seria interessante em termos de gestão termos uma noção daquilo que é a nossa oferta e procura até porque por exemplo um menu como este aí se calhar acrescentando alguma informação seria muito interessante para os planos de contingência nomeadamente de inverno ou seja ao percebermos e ao irmos monitorizando que existe taxa de utilização destas nossas vagas que estaria já a atingir o limite seria a altura por exemplo para ativar e aumentar a nível do horário por exemplo o número de consultas disponíveis exatamente também nos irmos dando resposta no fundo à doença aguda Posso só fazer um comentário eu peço desculpa a Nubi e CSP na área de consultas nós conseguimos ver por profissional e por tipologia de consultas o número de consultas que foram efetuadas pode-se fazer uma análise um bocadinho aproximada tendo em conta que fazemos todos extras do número de consultas de urgência que foram feitas de urgência e a tipologia que lá aparece e o número de vagas que é nas agendas dos profissionais em cada mês ou em cada período que considerarmos adequado de analisar mas o número de consultas que aparece no BICSB na área de consultas eu pensava que eram todas consultas do dia urgências e ínteres Eu não consigo responder supostamente esse dashboard deve ter uma especificação onde isso estará esclarecido supostamente Assim, avançando também não nos temos muito aqui neste tema é a questão deste relatório que pode ser útil a nível de uma análise interna e ainda assim acaba por ser útil também por exemplo a nível de planos de contingência para percebermos aquilo que está a ser feito a nível de produção do atendimento em saúde não pela tipologia de consulta que fazemos mas pela codificação que o fazemos pronto depois queria os restantes os menores são estes a nível de consulta de sessão tablágica MCDTs saúde oral apoio social saúde mental nutrição e reabilitação são os menores que estão disponíveis aqui no texto de relatório e mais ou menos com esta estrutura isto é só finalizando aqui esta parte de relatórios para passarmos às unidades funcionais aqui a questão dos recursos humanos em que podem depois também validar aqui na nível do ASS o mapa geral e depois por unidade funcional a nível depois também da qualificação da prescrição em que tanto a nível do ASS como depois a nível das unidades funcionais e nas unidades funcionais depois trabalha-se a informação com a métrica ou com a comparação do ASS da RSI do Nacional mas que depois podem trabalhar por grupos de fármacos ou seja todos os fármacos por áreas fármacos por áreas específicas de diabetes ou seja eu por pré-definição abro algumas delas por exemplo fármacos de diabetes seja orais ou injetáveis mas podem depois trocar fazer desselecionar e ir à procura por exemplo insulinas ou fármacos imaginantes só para não andar aqui muito para cima e para baixo é uma ferramenta de pesquisar aí em cima pode pesquisar insulinas e ele filtra e depois clica exato clicar em insulinas e análogos por exemplo esses já estão todos selecionados exceto esse que está em branco mas pode clicar nesse que está em branco que ele faz o rotório em cima pode aparecer um novo rotório instantaneamente é uma vantagem aqui é que a informação já está toda disponível nos vossos computadores e neste momento é se clicar se clicar em baixo por exemplo no CSP de Cascais isso vai aumentar o número de linhas em cada relatório e portanto consegue comparar para esse primeiro o que já tinha que era o acesso de Cascais com o CSP de Cascais e pode facilmente pôr as outras unidades funcionais ou tirar no fundo isto é o que vão visualizando conforme vamos acrescentando as linhas exato sendo que em qualquer métrica é possível clicar lá em cima e aparece um gráfico comparativo do que estão a ver exatamente do que estão a ver e do que era possível ver se adicionassem o resto portanto aí por defeito aparecem todas as unidades funcionais o ACES a RS e Portugal sendo que quando está o nível da UF deste ao nível de cada médico sim exatamente depois podemos abordar agora quando passamos à unidade este é nível deixa-me só dizer que esse relatório tem é baseado naquilo que foi faturado nos últimos 12 meses aos utentes inscritos no ACES independentemente de ter sido prescrito no ACES na privada no setor social o que for aliás tem aí algumas métricas isto é colunas que permitem perceber precisamente qual a percentagem de prescrição dentro do dentro da pelos próprios médicos dentro do ACES ou pelo próprio médico de família as outras métricas disponíveis estão aí no terceiro bloco à esquerda estão pré-selecionadas essas 7 ou 8 mas existem outras relacionadas com utentes relacionadas com PVP relacionadas com doses diárias definidas há uma série de métricas adicionalmente portanto se ao clicarem clique aleatoriamente no se faz favor o que acontece é aparece uma nova coluna no quadro sendo que tudo isto é possível exportar para Excel e ele exporta sempre toda a base de dados e não aquilo que estão a ver ou seja quando clicarem no exportar Excel ou seja na prática ficam com toda a informação que foi que está disponível de faturação de todos os medicamentos aos vossos utentes nos últimos 12 meses com essas dimensões todas da classe ATC do medicamento não deixa ao DCI fica-se pela classe ATC mas a classe ATC já é bastante boa para fazer análises com métricas relacionadas com os utentes que lá estão por baixo com médias etárias com as doses diárias definidas que foram consumidas com o preço de venda ao público etc eu lembro quando era coordenador da USF da Afundo só para aceder a este tipo de informação estava habitualmente a trabalhar uma semana só para ter não era para trabalhar a seguir só para chegar ao ponto em que estamos aqui no fundo era para vos apresentarem e podemos trabalhar aqui um bocadinho e dar algumas luzes sobre estes relatórios estamos aqui ao nível do ANSES e podemos depois trabalhar isto comparativamente com as unidades depois nas unidades vão ter esta perspetiva vão ter depois aqui uma métrica por médico e podem apresentar individualmente ou comparar todos os profissionais existe também este relatório do índice de durbação do desempenho assistencial tem aqui no nível do ASSES vai-nos aparecer com as várias unidades funcionais depois nós podemos ir trocando por unidade funcional e que tem a ver com um conjunto de características que podem ter interferência a nível da parte de desempenho assistencial desde já o número de profissionais da unidade a percentagem de ausências e aqui está definido ou seja ausência e período e depois outras questões como na seguridade dos utentes condição socioeconómica densidade proximidade a nível por exemplo dos cuidados subsecundários tempo de progressão do que estou percebendo este índice de durbação do desempenho a ideia será ir analisando a taxa de esforço que a unidade vai tendo para cumprir os seus objetivos ou seja maior número de ausências por exemplo implica que para a equipa que fica haverá uma maior taxa de esforço uma maior percentagem de perturbação do desempenho assistencial e isto poderá depois ser utilizado para a questão do próprio IDS penso que será isto não é? É esse foi um índice que começou a ser desenvolvido no contexto dos trabalhos da Comissão Técnica Nacional de Indicadores e que previsivelmente vai começar a ser usado para majorar o IDS de desempenho assistencial no ano 2023 estamos a aguardar que a tutela homologue o documento de operação de decisão para 2023 e portanto o que vai acontecer é de acordo com essa fórmula que está aí na última linha da redação do texto em cima de acordo com essa exatamente com essa fórmula portanto colocando o valor do IP passa aí para uma USF ou para uma USP se faz favor em cima posso para mim pode ser eu tenho 4,9 exatamente portanto essa porcentagem é substituída na variável IPDA a constante TM que é outra constante que está aí para 2023 o que está proposto é uma TM constante 25 e depois a variável IDS é o IDS desempenho assistencial que tenham calculado ao nível do IDG é a terceira variável mais à esquerda mas o o ICSP fará essas contas todas automaticamente sim não é preciso esse instrumento que pode servir eventualmente é para enfim alguns aceres têm usado isso para alocar recursos para perceber quais são as unidades com pior contexto e portanto dirigir a alocação de recursos em função dessa porcentagem que é calculada e que decorre dessas nove dimensões cada uma delas com vários com vários ponderadores uniformes a nível nacional conseguimos a nível do ANSES retirar este início de empenho assistencial de todas as unidades num só ficheiro ou tiramos de unidade a unidade não há nada sim é mesmo essa realmente a disputação que está aí o que salver o que esporte é mesmo essa unidade sim dessa unidade ok ok muito bem então acho que aqui em termos também interessar mais a visualização isto estamos a ter um bocadinho mais de tempo aqui na parte do ANSES porque há muitas destas coisas que são muito similares ou seja o nível de informação depois é um bocadinho diferente mas a visualização é muito semelhante depois a nível das unidades funcionais quando abrimos aqui a questão da matriz de contratualização e dos indicadores contratualizados temos quando estamos a ver na visão do ANSES temos o nacional ANSES e cada unidade funcional aqui registada em que nós podemos passando o cursor em cima vai-nos aparecer o resultado em detalhe de cada uma das unidades funcionais quando estamos na visão da unidade funcional permitir ao detalhe da lista do TEMES ou seja do médico aparece por um número pequeno gráfico do médico e podemos ver também para indicadores aquilo que está a ser desenvolvido cada uma das das listas sempre que precisarem de perceber qual é a definição do indicador podem vir aqui a BI e ele vai nos abrir aqui o BI dos indicadores do específico especificamente deste indicador em início de utilização na auto-consultas médicos com toda a descrição isto vai-nos ver também por áreas desempenho assistencial pronto o acesso e por aí lá para baixo ele depois especifica aqui por exemplo estado de saúde e morbilidade vai vai-nos ler aqui outro indicador de áreas específicas estado de saúde e morbilidade vai dar as prevalências e as incidências de cerca de 30 patologias mas é idêntico esse tem sempre um quadro em cima que é específico neste caso do ACS e um embaixo ele já mudou para as prevalências de patologias e outro embaixo que é a nível nacional portanto o quadro que está lá embaixo se der algum scroll down está a ver este mais abaixo é mais abaixo há sempre dois quadros o de baixo é sempre nacional e compara sempre o nacional com a ARS e com os 55 ACS pronto aí as linhas esses códigos de barras na prática se permite ao ACS perceber como é que está relativamente aos relativamente aos outros embora seja praticamente impossível detectar saber qual é o não sei que saiba qual é o seu resultado indo lá a cima perceber em que posição é que está aí porque isso não faz esse será mais útil será mais útil depois na funda esta comparação com o nacional ou com o ACS seja pelas unidades funcionais para vermos internamente na funda em relação à média de referência nacional pode é interessar ver na perspectiva do nacional comparando depois e sabendo mais ou menos a pontuação do ACS perceber se comparativamente aos outros ACS se posiciona mais acima ou mais abaixo sim embora embora a barra verde lá nos gráficos de cima na prática já dê a dispersão nacional porque essa barra essas duas barras horizontais verdes que aparecem na prática elas correspondem à esquerda ao percentil 5 e à direita ao percentil 95 portanto elas na prática já estão a dar a dispersão portanto quando por exemplo no caso olhando aí para o indicador 198 que é a proporção de utentes com diabetes mélicos o facto de a linha azul do ACS estar encostada à esquerda da barra verde isso diz-me automaticamente que o resultado do ACS é próximo do percentil 5 a nível nacional está encostada à esquerda da barra verde portanto quanto mais exatamente é essa mesmo portanto visualmente olhando e percebendo isto que as barras verdes nos limites correspondem ao P5 que é o P95 de cada indicador obviamente que o nacional barra azul do nacional está sempre a meio porque é mediana corresponde à mediana não é? depois a posição da segunda barra azul que é do ACS relativamente aos extremos permite perceber logo em que posição a nível nacional está o ACS em cada em cada indicador e consequentemente em baixas unidades funcionais e quando estamos nas unidades funcionais a terceira barra é a dos médicos dos médicos isto é mais ia dizer que na verdade estamos a falar de prevalência ou de incidência depois de patologias mas quando seguimos aqui para cima para a contratualização e para os indicadores isto depois acaba por ser indicadores que utilizamos habitualmente ou seja aqui à esquerda na coluna da esquerda depois podem ter divididos pelas áreas que estamos habituados a trabalhar desempenho assistencial a personalização tempos máximos de resposta garantidos por exemplo podem fazer essa avaliação dos tempos máximos de resposta garantido consulta receituar em 3 dias menos de 15 dias para consulta programada e perceber no fundo a distribuição como o doutor não estava a dizer de nível nacional pelo acesso e depois pelas unidades funcionais este menu infelizmente não tem uma ferramenta de pesquisa e a matriz é grande é difícil encontrar na prática temos aí dentro do menu cada dimensão do processo de contratualização se repararem o que está aí por isso o que eu costumo recomendar é que se use a ferramenta de pesquisa do próprio browser para encontrar por exemplo gestão da saúde ou quisermos encontrar e depois clicar aí para ver os indicadores respectivos por exemplo um control control F e pesquisar diabetes por exemplo e ele há de encontrar ele há de encontrar exatamente a ver diabetes clicar aí e tem os indicadores dentro da gestão da doença da dimensão diabetes mellitus na matriz aí está a ver na matriz das OSFs e os CSPs mas tem outro na matriz dos dados que por acaso este ano em 2022 é igual mas há anos em que foi diferente por isso existe uma matriz da diabetes para as OSFs e os CSPs existe a matriz da diabetes existe a dimensão da diabetes dentro da matriz dos ACs que poderá eventualmente ser diferente sendo que aqui aparecem não só os indicadores que contam para o IDG como também os que não contam para o IDG ok? Tem que ser sempre sem atenção ela sabe também que outra informação que pode ser interessante visualmente interessante que é esta coluna depois da direita da evolução temporal porque também vos pode ajudar para especificamente cada um destes indicadores perceber a comparação para novembro de 2021 mais 2022 outubro novembro de 2022 e perceber também a evolução do próprio indicador Essa evolução temporal tem sempre o mês atual que neste caso o último mês é novembro o anterior seis meses antes e doze meses antes portanto são quatro barras que tem sempre esta regra o atual o anterior seis meses e doze Tendo em conta que muitos deles acabam de ser flutuantes é a métrica que não se faz sentido Só se colocam aqui indicadores flutuantes neste tipo de quadros mesmo que existam fixos não se colocam Ah, ótimo Porque a comparação temporal ficaria completamente enviesada e por isso está definido aqui se existem duas qualidades de indicadores duas formas de cálculo fixo e flutuante só se colocam os flutuantes podem olhar mesmo para isto numa perspectiva de que estou olhando para aquilo diria que estão a melhorar em todos os indicadores com exceção aí do quinto em que estão a piorar Exatamente no fundo é uma forma visualmente também algo muito fácil de perceber aqui tendências e inclusivamente útil para selecionar Mas para o caso o quinto é bom diminuir é um indicador quanto mais baixo melhor São outras chamas que estão a melhorar Ótimo Existe são formas relativamente ou seja que agilizam aqui o processo de de identificação nomeadamente de áreas que exigem por exemplo algum tipo de intervenção de melhoria contínua que podem ser menos interessantes comparar e são visualmente úteis Existe Isto segue um bocadinho a mesma perspetiva ao longo destes indicadores todos de contratualização Doutor não sei se vai havendo assim passar por mais Não, não acho que a ideia é sempre a mesma coisa Sim Sim aqui o segredo é encontrar a dimensão que é pretendida para conseguir abrir e depois percebendo a lógica disto é sempre igual são todos iguais Exatamente Há aqui havia aqui uma área que depois entretanto estive a pesquisar e achei também interessante que era a questão dos resultados em saúde não sei se em termos depois de atualização e de de fiabilidade depois os dados são interessantes mas tem muitos daqueles indicadores de internamentos evitáveis Como está muito em baixo não está provavelmente está a clicar várias vezes e isso já está ele vai pensando e depois se volta a clicar ele volta a pensar do princípio Aqui está acho que Aqui as taxas de internamento por diversas patologias ou seja achei interessante porque na verdade são acalm-se de serotecanos de elevado relevo no fundo a nossa atividade reflete-se muito nesta questão de um bom controle atuar na prevenção atuar na boa gestão da doença crónica e com isso conseguimos evitar internamentos evitáveis e podem ser também indicadores interessantes Sim mas aí eu estou a ver uma área de melhoria para o próprio do STM que é historicamente existiram esses indicadores estão emparelhados temos o primeiro e o segundo em ver com asma um se for ao BI ver que isso é uma análise para freguesias que nós usámos no princípio e que devíamos ter descontinuado mas que mantivemos e hoje em dia utilizamos os que estão nas posições pares que diz ajustado que são esses que estão a ser usados na contratualização mas que mas que em que o último resultado disponível é sempre para o mês N-24 e por isso é que como aí temos resultados para novembro de 2022 aparecem sempre os que estão em posição par sem dados então tem que melhorar isso de forma que se vejam sempre os resultados que neste momento são mesmo importantes ver que são os das posições pares são esses por ajustados em que a alocação do utente à unidade funcional não é feita por freguesias como nos que estão em posições ímpares mas ao nível do código do utente no SNS do utente e portanto são muito mais robustos do que os primeiros os primeiros nunca foram usados para o processo de contratualização estes agora estão a ser mas estamos a ir lá para trás no tempo para deixar que o processo de codificação por parte dos hospitais pelo ICD-10 fique finalizado porque se nós se estivéssemos a ver resultados até ao mês passado estaríamos a ver todos muito contentes com taxas de treinamentos baixas que apenas decorreriam dos episódios de não estarem ainda não estarem codificados a nível hospitalar também tem que ser melhorado exatamente achei também interessante partilhar que tinha estado aqui a explorar de qualquer forma tem o mês de passar o mês para há dois anos atrás há de ter os resultados que nós estamos a usar já agora vemos em uma nova funcionalidade que é possível andar nisto para trás há de conseguir consultar isso esses indicadores então sim todos preenchidos os impares e os pares espero eu talvez qual era o período de intervalo se andar para por exemplo setembro de 2020 de certeza que aí tem que estar porque esses indicadores de de treinamentos evitáveis estamos sempre a usar os que o mês é menos 24 relativamente ao último que está a ser usado para o processo de contratualização estamos a usar novembro temos que andar pelo menos 24 meses para trás 24 ok eu não sei se o outubro provavelmente estará também o outubro e o novembro de 2020 mas por segurança disse-lhe para meter setembro ou menos 26 o STM tem sempre este comportamento que é a primeira vez que calcula um dashboard é lento como estamos aqui a ver quando voltamos a mesma pessoa ou qualquer outra dentro do aceso ou até a nível nacional ou mesmo dashboard a seguir é muito é muito rápido mas a primeira vez principalmente se o rotório tiver há pouco foi rápido porque o Dr. Nuno Basílio já tinha provavelmente já tinha esperado efetivamente Dr. Nuno desculpe está aqui uma colega de Rio do Moro a pedir ajuda para não encontrar o campo onde me guia ficar a reportar em congruência nos ECTs no STM se alguém pode ajudar seria possível aí mostrar a colega os ETCs sim no STM os ETCs não são aqui já apareceu depois já os ETCs não são alterados dentro do próprio STM os ETCs têm que ser alterados pelos recursos humanos do ACS respectivo ou da ARS a ARS sem que isso é ao nível do ACS que é da UAC que é feita a ARS que é ao nível da própria Departamento de Recursos Humanos da própria ARS portanto mas isso deve ser reportado pela UAC do ACS ao Departamento de Recursos Humanos ou se tiverem a possibilidade de alterar isso diretamente no RHV a própria UAC do ACS que altera no RHV Ok eu posso agora já a seguir depois a seguir já vamos passar para as unidades funcionais mas voltar só ali ao menu a nível do ACS que nos dá essa informação só para poderem consultar para saberem onde é que podem consultar mas pronto já fez aqui a atualização e já nos mostra então aqui a taxa de entrenamento para as adultos e jovens e já com os dados os dados comparativos Ok E como vê os resultados dos indicadores emparelhados são ligeiramente diferentes Exatamente E é normal porque por todas as razões um é ajustado o outro não é um é cruzamento por freguesias o outro não é portanto nós estamos a usar neste momento aquilo que é cruzamento por utente e com ajustamento à população padrão Ok Então eu penso que destes menus a seguir a parte de satisfação serviços de formação qualidade organizacional ainda não estão muito desenvolvidos não é? Sim eles não sei pode a satisfação não tem mesmo pode pôr aí por exemplo nos serviços comuns a ver o que é que aparece mas nem tenho ideia o que é que Ontem quando estive atributado não parecia ainda grande informação ou seja parece que está em constituição mas ainda sem informação partilhada Ok Muito bem então e eu só penso não me engano peraí a ver se não me engano aqui depois nos na informação ou seja penso que a dúvida que estava assim claro onde é que podíamos ir buscar a informação ou visualizar a informação sobre os profissionais e a distribuição de ETCs se não me engano era? Era Acho que era ok ou seja nós depois em termos de era entre os relatórios Exatamente acho que era esta a questão era aqui nestes relatórios específicos ou então eventualmente a nível depois aqui dos recursos humanos Ele aparece nos dois sítios sim Pronto a nível dos recursos humanos ok relatórios recursos humanos temos a distribuição geral do ANSES por grupo profissional depois temos aqui os códigos por unidades e depois por unidades funcional E aqui é a questão e na última coluna exatamente Sim mas a questão é que não é alterável por nós isso tem que ser mesmo alterado como esta informação vem do RHV tem que ser alterado no RHV ficando atualizado aqui no SDM nós sincronizamos sempre no dia 16 17 ou 18 depende de quando temos tempo com referência ao dia 15 e depois voltamos a sincronizar 15 dias depois no dia 1 2 ou 3 do mês seguinte com referência ao último dia do mês portanto na prática as alterações para se refletirem no SDM têm que ser feitas no RHV até ao dia 15 ou até ao fim do mês Claro Não sei nada Eu tive um casinho em relação a isto é que nos recursos humanos as ETCs também aparecem eu não sou colega de Rio de Moura mas estou com um problema semelhante portanto as ETCs estão corretas nos recursos humanos ou a minha colega há 30 horas que já passou a 40 horas em outubro e está correto está a 40 horas mas no relatório que vimos há pouco da doença do índice de preservação do desempenho assistencial as ETCs estão mal calculadas Mas aí no ITDA a métrica que lá é usada é uma média dos ETCs dos últimos 12 meses portanto ela tem um drag tem uma inércia de 12 meses até atualizar ou seja ela vai atualizando 1 12 avos em cada mês até ter um ETC e essa profissional isso é normal é normal Obrigada Ora então agora nesta fase a senhora Doutora Ana Ferrão Ana Ferrão Sim Eu queria colocar duas questões uma tem a ver depois de pronto conhecia parte disto não é mas nós vermos o interesse de tanta coisa que eu pergunto se há alguma razão para o SDM não ser acessível a todos os profissionais se é a mesma história que foi se há se pagam licenças se há se não pudermos como no BI eu sei que as pessoas não vão todas utilizar mas todas as que quisessem estivessem interessadas há aqui informação muito interessante a nível de unidades profissionais e por aí fora e portanto porque é que isto depende de licenças a outra questão esse no SDM como no BI comerciais em todo o lado continua não haver nenhuma hipótese de irmos acompanhando a evolução das atividades específicas que são indicadores no fundo mais complexos mas são com um pouco o acompanhamento adequado embora o final só possa ser quando finalizou a contagem do ano porque é que nós não podemos ir vendo ou porque é que não foi nunca pensado uma forma de ir e esta é para responder são as duas não é? sim então relativamente à primeira aquilo que nós por defeito damos acesso a todos isto não tem licenças não há licenciamento ninguém paga nada por isto nem a ACSS paga mais pelo número de utilizadores que o SDM tem que o único custo é o custo da nossa micro equipa de criar os utilizadores portanto se de repente tivermos 20 mil pedidos neste momento temos 5 mil utilizadores a nível nacional e como sabem temos nos cuidados primeiros mais ou menos 20 mil profissionais portanto o custo é simplesmente nosso portanto aquilo que nós dizemos é por defeito por defeito damos acesso sempre aos coordenadores e aos membros do conselho técnico porque desejamos que eles estejam registados no SDM e estando registados automaticamente têm acesso se outros elementos da equipa pretenderem também acesso basta que nos solicitem que nós faremos isso porque é que não não fizemos todos os todos os todos os elementos considerando que até temos acesso ao RHV porque ainda não montamos um processo de limpeza entre aspas dessa 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 informação não é? quando nós temos mais informação num sistema temos sempre que pensar como é que a vamos manter e aquilo que hoje são os elementos da equipa daqui a seis meses a nível nacional há de haver dois ou três por cento que já não são se esperarmos dois anos há de haver dez por cento que já não são e portanto enquanto não montarmos um sistema que sem mais esforço para nós que somos neste momento neste momento três conseguimos fazer isto de forma automática quando conseguirmos todos os médicos enfermeiros hospitais clínicos e outros profissionais nas URAP receberão um mail a dizer tem acesso ao SDN a segunda questão de facto os indicadores das entidades específicas eles contrariamente a todos os outros só são calculados uma vez por ano uma vez por ano entre fevereiro e março cada ano quando toda a informação está fechada quando passou aquele prazo de 31 de um mês para registro dos MCDTs durante o mês de janeiro com referência ao ano anterior o processo nunca foi montado de outra forma as várias tentativas que a CSS já fez para mudar esses indicadores das atividades específicas para outra versão de indicadores seriam monitorizáveis mensalmente tal qual são todos os outros indicadores que estão disponíveis porque ela nunca aprovou esses outros indicadores e a SPMS nunca desenvolveu a possibilidade dos antigos serem monitorizados mensalmente já agora sabes se os novos indicadores não vão ser já utilizados neste cálculo os novos indicadores das atividades específicas não estão a ocupar não 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 eles estão a ser calculados eles estão a ser calculados eles estão a ser olha que alívio mas sabes que o cálculo está disponível o cálculo das novas atividades específicas está disponível no BICSP em todos os portais mas a média nacional dos novos indicadores das atividades específicas é superior à dos antigos portanto que alívio dizes tu não percebi porquê não eu fiz uma simulação de quando a sua infantil e de facto perde-se uns lados mas ganha-se noutros sem razão nós não perdíamos a nível nacional ganha-se sim mas a questão aqui na CSS não é que se ganha ou se perde em termos comparativos é mais justo a nível nacional e nós consideramos que os novos são mais justos embora pareça que tenha ali algumas áreas que são muito penalizadoras e desfocam a atenção em determinadas áreas mas eles tendo em conta que são critérios ponderados e não critérios obrigatórios como são os atuais porque nos atuais basta uma criança não ter a primeira consulta por exemplo para já perder tudo mesmo que tenha tudo o resto nos novos a proposta não era essa a proposta era a proposta era valorizar cada critério e até por exemplo a questão das consultas recordo-me que serem valorizadas quer as presenciais quer as não presenciais de forma a que até por exemplo os diabéticos em função do grau de controle de forma a que um diabético controlado pudesse ter 100% do critério só com uma consulta por ano o novo indicador fazia isso e fazia isso para diabetes para hipertensão para a saúde materna etc mas nunca foi aprovado mas está disponível para monitorização é vemos a ONU vemos a ONU sabendo o ID deles que foi divulgado na altura que eu já não me lembro mas são uns 420 e muitos para cima o ATEN no grupo dos indicadores das atividades específicas dentro do STM por acaso não me recordo se os cataloguei como tal se calhar até é possível ah obrigada estou doutor Nuno não sei se estão a ouvir estamos a ouvir estamos a ouvir muito boa tarde obrigado a todos pela esta excelente apresentação sou responsável do AGDO acesa Aveiro Norte e relativamente à questão dos utilizadores do CDM eu coloco aqui esta questão que é e que ao bocadinho também reforçaram porque é que mais utilizadores não têm acesso a esta plataforma a questão aqui e algum constrangimento que eu vou vendo é a questão do perfil de edição portanto se cada utilizador tem um perfil de edição no sentido de validar ou de alterar a informação chego às vezes chegamos a situações em que fica um bocadinho descontrolada a qualidade da informação que é introduzida portanto eu questiono se não poderia haver um perfil diferenciado conforme a qualidade de utilizador Sim isso esteve em cima da mesa várias vezes mas os utilizadores quando fazem algum tipo de alteração imediatamente por exemplo se for um coordenador ou um membro do conselho técnico o STM envia um mail para o coordenador para a UAG e para a direção executiva por exemplo se for uma alteração de horário e os outros pedidos de alteração enfim nós nunca as implementamos antes de validar com a UAG portanto pedidos que sejam daquele género para que não são diretamente feitos no STM vêm para nós e nós validamos sempre com quem tem essa competência ao nível da UAG ou da UAG de facto é possível alterar horários eu nunca vi com exceção de alterações que me tivessem reportado que fossem erradas enfim nós tivemos um dia em que recebemos aqui mil emails de alterações de horários a nível nacional os emails que vocês recebem nós também os recebemos o pico foi mais de mil mil e picos se começar a ser um problema nós de qualquer forma isto é é algo que o ACES e a SUAG o AG o que nós dizemos sempre é que cada ACES define quem é que faz as alterações todos têm acesso todos podem alterar e todos ficam a saber se se for se for alterado já vamos aproveitando para para continuar se tiver alguma dúvida podem ir colocando no chat até para não interessarmos mais seguido então houve aqui já algumas algumas questões que foram colocadas e que nós já fomos abrindo a nível do ACES e que vão ser muito semelhantes para as outras unidades se calhar podemos então agora especificar aqui um bocadinho e vamos aqui para a ordem da lista que aparece que podemos começar aqui pela URAP e pronto ao mesmo tempo quando entram na unidade ou se sendo profissionais da unidade entrando logo diretamente vão parar e ir no menu e poderão depois ir à tal estão na ficha de caracterização e poderão depois ir à validação de informação a mesma coisa em termos de informação tem as informações sobre o local não é? ou seja o centro de custos e as alterações que foi tendo ao longo do tempo a carteira de serviços global não é? e seja por polos em que podem trocar depois de polo seja neste caso temos temos tudo reunido em que em que podem visualizar todos os serviços que estão adestritos aqui à URAP Cascais não é? seja polo parede neste caso temos um polo parede um polo cascais também também está definido neste caso que o polo parede neste momento encontra-se definido como sede e o polo cascais não é o segundo polo para cada um deles depois terá a descrição do serviço a descrição em cada uma destas linhas vocês podem encontrar a descrição do serviço a descrição dos destinatários do serviço as vias de acesso ao serviço seja por acesso direto do tempo por referenciação das unidades por referenciação da SNS 24 etc o tipo de consultas presencial não presencial domicílio e outras observações da área de abrangência e depois aqui visualizam o horário de abertura no fundo começa na segunda-feira e vai até domingo e feriados para cada uma das áreas identificadas mais uma vez em modo de visualização não de edição nem de validação temos depois também a parte dos horários de atendimento de atentos depois por aqui neste aspecto a mancha global estamos a falar da mancha global de horário da URAP nos servidores pobres esta é a parte de serviços até a nível de contatos podem também visualizar fazer aqui uma avaliação daquilo que são os dados que aparecem sobre a localização da URAP ou o parede ou o cascais e das suas e da definição dos servidores profissionais a coordenadora o conselho técnico verificar se estão todos se estão todos corretos e dos restantes profissionais pronto por pré-definição depois aparece aqui quase todos os diretores que tive e o presidente do conselho clube a nível de relatórios neste momento os relatórios também das áreas associadas de realização nutrição saúde mental e apoio social em que tem o número de horas disponível por semana e tem os profissionais com o seu horário e número de ETCs específicos pronto isto mais uma vez sempre no campo da visualização quando pretendem passar aqui para a validação ir ao canto superior direito validação de informação mudo então para os menus de validação em que temos então os dados como vocês veem o mecanismo é sempre o mesmo validar a informação cancelar a última validação ou pedir alguma alteração isto quando estamos a falar de dados de edifícios de unidades de serviços este é o modelo nós depois já vamos ver aqui especificamente nomeadamente aqui a nível da carteira de serviços isto também é muito semelhante para as outras unidades funcionais por isso aquilo que nós vamos ver agora as tipologias são diferentes mas para o ECEF o ECEF o ECEF é sempre a mesma estável ou seja quando temos aqui o apoio social temos aqui o serviço e temos depois aqui o horário para alterar estas colunas centrais do destinatário via de acesso tipo de consulta observação nós temos que ir ao campo da descrição do serviço pronto e quando o abrimos aqui no bloco notas ele passa então para a descrição da carteira de serviço que é apoio social tem aqui este primeiro quadro que é uma descrição e a seguir vem a identificação do serviço o polling que é feito etc etc por aí fora nós podemos aqui definir se o serviço está ativo ou não sendo que isto deve estar sempre selecionado sempre que o serviço efetivamente esteja ativo ou se ocorrer ou se ocorrer uma suspensão do serviço com uma duração igual ou inferior a 60 dias que é dois meses pode ser uma ou seja uma questão temporária e aí aquilo que devemos fazer é atuar a nível do horário ou seja dizer que durante aquele período não há horário disponível se for uma interrupção de serviço acima de 60 dias então podemos retirar e ele passa no campo lá de fora já vão ver em alguns serviços aparece isso é serviço indisponível se nós tirássemos aqui o clique e depois validássemos a informação ele passava depois de ser validada passava a serviço indisponível mas só deve ser optado pode tirar à vontade desde que no final não grave não altera nada na base pois exato ou seja tiramos ele depois vai dar sempre este alerta está a registrar um serviço que pertence à carteira básica não está a ser prestado no polo e morado acima especificados seguindo isto no fundo quando nós volta a clicar senão não consegue alterar nada em baixo a seguir exato exato e é só dizer isso é quando nós colocamos como um serviço que não está ativo todos os campos abaixo passam a não ser editáveis como é natural exceto eventualmente o fim aqui é um campo que depois fica editado quando passamos aqui ao serviço ativo todos os outros campos que são aqueles que eu vos falava há pouco a questão dos destinatários ou seja se é para utentes grupos planeamentos e gestão são os campos que existem para as outras unidades funcionais e podemos também utilizar aqui a métrica da idade ou seja na abrangência temos de faixa etária as vias de acesso também é importante ou seja se é por iniciativa do utente se é por iniciativa das outras unidades iniciativa da SO24 do hospital da rede social outro tipo e depois o tipo de atendimento que fazemos para aquele serviço que disponibilizamos para aquele serviço presencial se é telefone videochamada e-mail domicílio outros tipos temos aqui colocar outras observações e pronto ou seja o serviço está disponível no fundo desde hoje desde a data que é definida e isto é a emergência das alterações ou seja isto aparece por pré-definição a última alteração foi feita se não me engano esta data 1 do 2 de estar se nós pudermos aqui poder gravar por defeito aparece fazer estas alterações de hoje para sempre mas imagino que quer dizer por exemplo adicionar aí domicílio e quer dizer que isso é verdade desde janeiro de 2021 então o que faz é em vez de desde hoje passa para deixe-me um grave no final não tem pela manhã até a vez do dia de hoje exatamente passa para uma data específica e mete aí janeiro de 2020 janeiro de 2000 pode ser 23 para ser mais fácil tudo bem é aqui neste sítio que também se podem definir por exemplo se eu sei que um serviço vai encerrar daqui a um mês eu posso definir já hoje isso ou seja posso definir um mês três meses um ano dois anos não 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 por exemplo imagino um serviço que vai deixar de estar disponível a partir de abril de 2023 ah sim exato o que há a fazer é lá em cima clicar em inativo o serviço inativo exatamente e depois dizer que isto que é ele estar inativo é vigente a partir de abril de 2023 nessa data mas aí posso pôr data de início de vigência ou seja da inativação do serviço precisamente ou seja o que está aqui a registrar é vigente entre um de abril de 2023 e enfim se for para sempre a inatividade deixa-se em data de termo prevista portanto colocaria aí um mês quatro e gravava se quiser dizer se quiser dizer que na inatividade é durante três meses aí sim por exemplo em abril maio e junho e sim o que fará é data de início de vigência portanto colocaria 2341 e depois na data de termo colocaria já agora faça exatamente na data de termo que é a segunda linha onde diz sem data de termo muda para quer definir uma data e aí podemos colocar exatamente junho ou julho até nesse caso ele ficaria inativo até 1 de julho 2023 no dia 2 de julho voltaria a estar ativo uma dúvida estas alterações e no fundo e mudanças de estado em que automatizamos com estes mecanismos depois também geram um alerta a dizer mudou outra vez o estado ou geram um e-mail de alerta por exemplo o estado mudou automaticamente e o serviço passou a estar ativo sim vocês recebem um e-mail a dizer que fizeram esta alteração mas nesse dia em abril não recebem nada ah pronto era só para perceber se não mas quer será depois de por exemplo virmos validar outra vez o horário ou vai assumir não efetivamente ele aí é estúpido se validarem hoje fica válido por 12 meses mesmo no meio sim ok pronto pronto isso para todos os efeitos depois de fazerem estas alterações se quiserem só validar ele depois passa a estar o gravar passa a estar disponível se no fundo assumir este termos tomado conhecimento e pronto depois é só gravar ele gera ali um belterrâneo sim aí embaixo nesse texto está sempre os senatários do e-mail que é enviado no seu caso diz apenas que é enviado para nós se fosse um comandor do UF diria aí os elementos do ACs que também vão receber o e-mail essas alterações efetuadas portanto isso é às vezes dissuasor não existirem indicações expressas do ACs para que possam fazer temos notado que é dissuasor por parte das unidades funcionais fazerem isso portanto é bom que de facto exista essa orientação por parte do Conselho Clínico sobre quem é que faz o quê nesta matéria dos horários no SDM voltando atrás se não quiserem fazer nada é só cancelar e eu continuar aquilo que eu estava a dizer há bocadinho quando nós retiramos aquele clique do serviço ativo ele depois de validar passa a estar serviço indisponível pode ser sem uma data definida ou então aquela definição da data para depois ser reativo sim se colocasse serviço indisponível a partir de abril neste momento não faria nada aqui ou seja ele estaria ele hoje estaria disponível agora no dia 1 de abril de facto quando voltasse cá ele já estaria indisponível apoio social passava a estar à frente serviço indisponível exatamente no dia 1 de abril automaticamente e a única forma de que se tem neste ecrã de perceber o que é que está programado é entrar no modo de edição para ver o histórico ou seja não sei se já programei ou não a inativação no futuro se já tivesse programado aí na segunda secção estaria que a partir de 1 de abril serviço indisponível é o histórico do registro exatamente exatamente apareceria aí uma segunda linha a dizer que a partir do dia 1 de abril o serviço estará estará indisponível e se tivesse posto entre 1 de abril e 1 de junho apareceriam três linhas uma como essa que está aí até 31 de março outra entre 1 de abril e 1 de julho a dizer se é o serviço indisponível e uma terceira linha a partir de 2 de julho exatamente com essas características que estão aí nessa linha uma reativação é exatamente em cada dia o sistema o STM comportar-se como está nesse resumo histórico que também é futuro também pode ser futuro nesse caso ok pronto então no fundo não se esqueça que estamos a trabalhar estes serviços por por edifício local neste caso para a parede neste caso para o parede a mesma coisa depois é necessária para desculpem para depois para o pólo parede ou para o pólo cascães vocês vão pensar pólo cascães a mesma coisa pronto isto é para a descrição do serviço e se ele está disponível ou não está disponível o resumo dessa informação está aqui nestas colunas destinatário via de acesso tipo de consulta observações isto é igual também para as outras unidades funcionais para o serviço de doença aguda diabetes via consulta de associação termoástica pronto e depois aquilo que nós informamos aqui na coluna do lado direito é o horário da prestação do serviço pronto o horário da definição deste serviço é que nos aparece depois aqui com este menu já dissemos que o serviço está disponível durante aqueles períodos e depois podemos definir por dia da semana inclusivamente fim de semana e feriado o horário de abertura seja através de um bloco de horário ou dois blocos com manhã e tarde em que o horário está em que há atividade atividade desta valência ou deste serviço como por exemplo apoio social aquilo isto o que nos informa é que há uma prestação ou seja haverá sempre um profissional do serviço social no Aços Cascais no Polo de Cascais que vai estar a fazer serviço das nove às dezessete segunda a sexta-feira é a informação que nós recolhemos dentro destes anos e depois podemos no fundo trabalhar esta informação consoante seja a mancha horária dos profissionais isto não quer dizer que seja um profissional ou que sejam cinquenta profissionais isto é a mancha horária de abertura de a fundo de abertura do serviço ok então isto tem tem a mesma ou seja a mesma questão da vigência horária se nós alterarmos pense que ela depois deve gerar aqui a possibilidade de edição correto? sim se mudar o desde hoje não deixa alterar as datas para poder alterar as datas tem que mudar a combo para desde hoje para outra classe da data específica exatamente na abertura isto também nos permite à imagem daquilo que estávamos a falar há pouco da indisponibilidade do serviço dizer que o horário por exemplo vai deixar de haver profissional naquele naquele polo às quintas e às sextas-feiras por exemplo podemos dizer que deixa de estar esse serviço disponível às quintas e sextas-feiras com vigência a partir da data x o profissional deixa de estar disponível sim pode fazer isso só para ilustrar às quintas e às sextas-feiras sem gravar claro no final isto nós podemos pôr aqui encerrado é pode ser a forma mais fácil é mesmo essa é única se nós quisermos alterar o horário imaginando o profissional afinal às sextas só pode estar até às nove às uma a mesma coisa em vigência ou então encerrado ele passa a estar encerrado e a outra possibilidade são dois blocos de horário aí à esquerda exatamente aí para dois blocos de horário nós podemos abrir aqui dois blocos de horário e ela abre a definição mais uma vez podemos sempre depois aqui definir a data específica de vigência desta alteração então foi a metodologia é sempre a mesma garantir que quer fazer esta alteração gravar a horário deixa-me só dizer uma coisa muito importante aqui muitas vezes o que é necessário fazer é a unidade funcional em vez de fechar por exemplo às 18 fecha às 19 não é necessário percorrer os 30 horários desse polo da unidade funcional há aí uma funcionalidade de cópia embaixo na secção 4 ou 5 exatamente aí não se aplica aqui à URAP porque a URAP cada serviço já tem habitualmente um horário específico mas é muito frequente nas OSFs e nas UCSPs este tipo de alterações das 18 para as 19 ou das 20 para e habitualmente quando se faz isso aplica-se a uma série de serviços e não apenas àquilo que estamos a ver não em 30 portanto existe aí essa funcionalidade de cópia que permite dizer por exemplo se quiséssemos que essa alteração que fez lá em cima se aplicasse não só ao apoio social mas também à saúde mental e à saúde oral exatamente o que aconteceria é que em vez de aplicar essa alteração dos dois blocos de horário e do encerramento a partir de 1 de fevereiro ou seja desde hoje apenas ao apoio social que é onde abrimos ele faz a cópia para todos esses ok não perfeito funcionalidade não existe nos serviços ou seja a intermovisão dos serviços ou a reativação dos serviços tem mesmo que ser um individual ok sim e por isso nós já criámos um automatismo no SDM que é se um horário estiver fechado mais do que 90 dias automaticamente o serviço a si fica indisponibilizado e é automático feito pelo SDM e a pessoa que o fez recebe um e-mail precisamente porque percebemos que é muito mais difícil estar a encerrar serviços do que do que tem que ser um a um do que encerrar os horários de uma única vez encerra-se um serviço um polo inteiro em dois minutos não tem dificuldade nenhuma enquanto que encerrar serviço a serviço já seria um minuto ou um minuto e meio por cada serviço e portanto já demoraria mais mais tempo mas o SDM faz isso ao fim de 90 dias um serviço cujo horário tenha sido encerrado passa automaticamente esse serviço a indisponibilizar quando há de ter feito o encerramento do horário um envio de e-mail para a pessoa que fez isso e salvo erro para a WAG também Ok ou seja se a nível por exemplo aqui da parte de de apoio social eu definir aqui que encerra o horário todos os dias ao fim de 90 dias e só fizer esta alteração não é? Se ao fim de 90 dias ele permanecer assim automaticamente gera a indisponibilização do serviço precisamente com efeitos a 1 de fevereiro a 1 de fevereiro exatamente que é a data que está definida aqui embaixo Ok Se fica a salar Ok E assim na função são as duas metodologias de trabalhar a definição do serviço e o horário de disponibilização desse serviço na unidade funcional ou por exemplo numa unidade como a URAP nos diversos polos que tem esta está mesmo aí neste caso o serviço indisponível e aparecerá assim ele vai sempre depois tendo estas mensagens de validação depois datas também de validação que são feitas é um bocadinho permite aqui um pouco o tracking de quem acedeu e fez alterações não é? É além da questão dos e-mails o histórico das alterações quer das avaliações quer das avaliações quer das alterações fica sempre no rodapé de cada página na área de avaliação No fundo eu permito depois aqui neste menu do horário de atendimento do utentes ter no fundo a definição dos vários serviços ou o seu horário específico e efetivamente também a mancha horária de atendimento Esses dois últimos horários são ou seja o penúltimo é o da parede propriamente dito o último é da URAP como um todo juntando o horário da parede com o horário de cascais e o SDM faz isso de forma automática a partir da informação que vem dos serviços portanto ele automaticamente altera quando se altera um serviço da parede da carteira de serviços da parede altera se necessário o horário da parede e se necessário o horário da URAP como um todo mesma coisa para as alterações do lado dos serviços do Paulo de Cascais portanto há aqui uma hierarquia de horários com três níveis entre aspas nós podemos também ver fazer a visualização para a parte do Paulo de Cascais com o seu serviço e com a sua mancha horária e depois a definição do horário total de funcionamento ou seja nós fazendo as alterações individuais ou de horários do serviço depois aqui ela automaticamente vai adornar para este mapa para este gráfico não é? e a única questão aqui é validar também essa informação da mancha horária global sim sim aí não é editável é só validável aliás é a informação que aparece aqui acima realça isso no fundo nós só podemos aqui não não temos nenhum bloco de notas para fazer essa alteração porque ele está a fazer a leitura nos serviços que nós já alteramos a única alteração aqui por exemplo para o apoio social não sei se vocês estão bem aqui pronto é que ele faz aqui um link direto também para os horários ou seja é uma segunda via para o mesmo sítio que tivemos a ver há pouco na prática estamos quer no menu da carteira de serviços quer no menu dos horários acedemos à edição e à validação dos horários dessas das respectivas carteiras sim exatamente as carteiras só na carteira de serviços é que conseguimos fazer a edição do serviço em si aquela questão do ativar e não ativar etc só aí mais um detalhe que não não me estou na parte dos horários que é a possibilidade de ver isso em formato gráfico que aí me diz horários em texto mudar para mudar para horário em tabela ou como é que se chama exatamente ficam ficam assim às vezes este tipo de coisas são facilmente copiáveis para um Word em modo de texto basta basta assinalar começar a assinalar com o rato e parar depois da tabela e por aí abaixo poder ir aqui abaixo serviços e copiar isto tudo fica um bocadinho desformatado mas na prática é utilizável enfim é mais útil sem as molduras verdes portanto na ficha de caracterização do que aí mas funciona se precisarem do horário para alguma coisa as coisas vão de eu estar a construir o raiz num Word ótimo quem diz isso diz todas as outras informações que por aí aparecem fácil copiar fácil copiar daí para sim e às vezes para o Excel também doutora Patrícia não sei se dentro das também da prática da exposição e eventualmente outros colegas de outros grampos teria assim alguma dúvida alguma questão assim a acrescentar não acho que mas eventualmente não tinha as possibilidades do ponto de vista da URAP não tenho assim nada a acrescentar não sei se havia assim alguma dúvida doutora Catarina catroga com a mão levantada peço desculpa acho que já é antigo e que eu me esqueci de tirar então a nível de eu ficasse só por curiosidade e abrindo aqui a Unidade de Saúde Pública isto porque tem aqui uma questão em particular porque acho que este é interessante a nível por exemplo de carteira de serviços só para vos mostrar um bocadinho a diferença é que temos serviços por exemplo na carteira da Unidade de Saúde Pública que tem por exemplo esta questão do planeamento que era aquele campo que nós estávamos a ver aqui em baixo não tem a ver com utentes não tem a ver com grupos os destinatários tem a ver com planeamento e gestão pronto e só para ter uma ideia aqui da diversidade e por exemplo vias de acesso não faz sentido isto é planeamento de gestão por isso não faz sentido estar preenchido o tipo de atendimento também não mas é um desculpa é uma outra é um outro tipo de serviço que tem a ver mais com a questão de exatamente planeamento digital só para ver esta diferença enfim aqui as carteiras de serviços elas foram criadas há cerca de dois anos nas unidades funcionais que vão surgindo agora novas se acharem que as carteiras de serviços podem ser melhoradas é uma questão de nos dizerem recentemente adicionámos o balcão Rentev ao gabinete de cidadão e salver também às UAG se acharem que existem unidades funcionais cujas carteiras de serviços não estão podem ser melhoradas é uma questão de nos enviarem um mail para nós adicionarmos uma nova linha a nível nacional há pouco perguntar em termos de contacto aparece aqui o suporte técnico e funcional à CSS é o mais adequado temos outro email mais adequado para enviar estas sugestões dúvidas eu penso que o meu que está aí por baixo é se for esse é o correto mas sim o mais mais adequado é aquele de onde recebem todos os emails é o sdm arroba a CSS ok ok no fundo teremos aqui o sdm arroba a CSS ok obrigado patrícia não vendo assim mais dúvida podemos passar aqui vamos aqui à parte do sf posso abrir aqui a do sdm martim claro por si mais uma vez em termos de também alguns contributos se for esquecendo de alguma questão importante pronto aqui como vocês já perceberam depois algum nível de informação que é repetitivo que a metodologia da CSS é mesma nós temos depois aqui outro grau a nível do sf o csp é outro grau de informação a nível de ficha de caracterização vamos só aqui à parte de validação a validação dá-nos os dados gerais da unidade na informação geral visualização histórica da unidade e depois em termos de carteiras de serviço a visualização é a mesma ou seja tipo de serviço por exemplo vacinação com a mesma descrição destinatária acesso tipo de consulta observações em termos de faixas etárias abrangidas e depois o horário só para visualizarem no fundo é a mesma coisa e a metodologia é a mesma serviço ativo ou inativo possuando mais ou menos 70 dias fazer a descrição da acessibilidade e da aplicabilidade deste serviço e a data de vigência das alterações eu nos serviços em geral só diria mais uma coisa que existem alguns serviços que por vezes geram dúvidas a nível nacional e nós temos um campo na base de dados que permite descrever melhor o que é que na prática se pretende com esse serviço por exemplo se abrir doença aguda domicílio que foi alterado recentemente em edição exatamente e se andar para cima exatamente é a primeira vez que aparece um com definição isso na prática o que está escrito tem surgido nas restões do enfim quadramento legal de se isto pertence ou não pertence à carteira básica de serviços de unidades funcionais é sempre uma questão que é colocada no atendimento de vencedor domicílio e o que está escrito se tiverem paciência para ler é qualquer coisa como obviamente que os TMRGs dizem que a resposta deve ser no próprio dia mas também obviamente que isso tem que ser é a resposta e a resposta obviamente que implica um telefonema a unidade funcional estar organizada para que o médico de família preferencialmente ou outro de serviço entre em contato com o doente para perceber se é mesmo necessário ou não fazer o domicílio no próprio dia ou se é possível agendar-lo para o dia seguinte ou para o outro qualquer dia portanto na prática é o que isso está aí definido para que não se coloque a questão sobre o que é que é doença aguda no domicílio não significa o que o ACP faz basta telefonar e temos que ir e temos que ir temos que ir o médico ou o enferme tem que ir à casa do doente não é isso portanto eu fico claro e que não haja dúvidas é efetivamente isso que enfim pode efetivamente significar e muitas vezes significa ter que ir à casa do doente não haja nenhuma dúvida sobre isso outra área nas USFs o CSPs onde tem surgido dúvidas é a questão da associação tabágica se quiser cancelar sim a associação tabágica aparece nos USFs dos CSPs com duas linhas uma na carteira básica e uma na carteira adicional e na carteira básica associação tabágica não é que e na carteira básica é gestão de saúde É é portanto se editar na prática na parte da definição que essa também tem na prática o que diz aí é que isso corresponde às intervenções breves e muito breves que naturalmente todos os profissionais fazem no contexto da sua atividade e portanto é para estar ativo não é para eventualmente onde é que isso pode estar inativo naquelas unidades funcionais enfim que tenham 10 polos e que tenham um polo que só abre 3 horas por semana e o profissional que lá está não tem competências para fazer isso todo pode aí estar inativo mas há uma justificação para isso e essa resposta caso necessária é dada na sede da unidade funcional estamos a falar de um polo que tem um profissional a carteira básica de serviços na prática os serviços apesar de serem na carteira básica podem por vezes estar individualizados se o profissional ou os profissionais que estão alocados a esse local de prestação não tiverem as competências necessárias suficientes para prestar cuidados portanto há sítios onde não é prestada saúde infantil nem planeamento familiar em determinadas extensões os médicos que lá têm não têm competência para isso portanto é natural que nesses sítios individualizem esse serviço apesar de fazer parte da carteira básica o SDM só notifica se portanto há um alerta para a individualização de serviços da carteira básica se em todos os polos na sede e em todos os polos da unidade funcional esse serviço for individualizado se o SDM detectar que a saúde infantil está individualizada quer na sede quer nos três polos da UCSP ou do SFX segue um mail a dizer que este serviço foi individualizado em todos os locais de prestação isso não deve acontecer embora eventualmente possa acontecer e se tiver que acontecer podemos sempre excepcionar o alerta na sala Sim aqui há outra dúvida que é depois quando nós falamos da carteira básica e estamos a falar em intervenção breve ou muito breve uma coisa é o atento que marcou a consulta e pede para isso outra coisa é depois definir ali quem é que pode referenciar por exemplo o hospital ou a saúde 24 que nesta altura podem referenciar para consulta da gestação tabágica aqui só faz sentido que seja para a carteira adicional certo ou seja porque tem ali é preciso pôr quem é que pode referenciar e neste caso seria ou o atento ou os próprios médicos não é? Eu penso que o atento pode vir à unidade Quando estamos a falar de carteira básica quando estamos a falar de uma carteira de gestação tabágica aí poderá ser referenciado por outras instituições não sei se estás de acordo Mas quem referencia a carteira adicional é o médico de família do atento na mesma porque acho que faz sentido a saúde 24 referenciá-lo à unidade sobre ele não? A questão é é claro que a pessoa vai com a ideia que faz já para uma consulta de sessão tabágica não é? Porque é referenciar na marcação direta neste caso é a marcação direta não é? Eu aqui fico na dúvida se não deve ser para a unidade Mas isto isto não é ou seja isto é é no fundo nós definirmos que prestamos este serviço ou seja porque isto não é para a marcação direta não é? A marcação direta é aquilo que eu defino na minha agenda e que depois por exemplo em agenda fica definido como uma vaga de saúde adulto para as sete de tarde de segunda-feira e nessa hora nesse horário eu posso nessa consulta fazer uma intervenção breve ou muito breve de sessão tabágica isto não é uma ou seja nós não temos por exemplo consultas específicas de sessão tabágica mas isto é um serviço que eu presto que é diferente de por exemplo planeamento familiar em que nós temos vagas específicas para planeamento familiar aqui a sessão tabágica é um serviço que eu presto mas dentro das consultas e como nós o prestamos em qualquer horário da unidade aqui aparece como aparece em São Martinho da Acabidez das oito às vinte eu posso fazer intervenções breves ou muito breves mas e daí a questão de aparecer aqui os destinatários poderem ser vários mas na verdade eles não vão referenciar para uma consulta de sessão tabágica porque ela não há é uma valência apenas não sei se doutor Nuno se isto faz mas quando ali não passa a haver a minha dúvida não neste momento o SDM foi preparado para no futuro poder servir para muitas coisas ele neste momento serve nestas áreas para planeamento e estão dentro do próprio ACs e se algum dia divulgarmos isto em portais públicos ou pelo SNS24 ou o que for nós informaremos com a devida antecedência todos os ACs disso neste momento só está em cima da mesa estar em portais públicos a parte aliás neste momento está em cima da mesa não, já está em portais públicos a parte dos horários que sejam feitos para doença aguda na unidade funcional ou seja a linha que se andarem um bocadinho mais para cima penso eu não, a sinal é para baixo na doença aguda estava a dizer doença aguda está aqui apenas essa o que estiver aí vai vai quer para aquele menu que o Nuno Basilo já mostrou dos serviços CSP quer os serviços de doença aguda quer para os PDFs quer para os PDFs que estão no portal da resposta sazonal e na IRS Centro já mesmo dá exporto público só de doença aguda para todas as unidades funcionais da IRS Centro na parte que o que coleciona diariamente é o que está nesta linha em todas as unidades funcionais e em todos os polos da IRS Centro só isso e nós nós se algum dia mudarmos isto obviamente diremos com antecedência porque é completamente diferente e para já aliás em termos públicos nunca mostrar mesmo na IRS Centro que está público não tem lá este tipo de informação há aqui informação que é disponível dentro do SDM para profissionais credenciados muito mais informação do que aquela que está disponível no site da IRS Centro sobre isto é informação muito mais resumida porque não tem aqui interesse o cidadão saber se pode ou não ser referenciada a partir do hospital ou se a consulta pode ser a partir dos zero anos ou até não sei muito mais simples da qual está não sei se posso agora aqui isto que a doutora Ana Ferrão disse também me levantou aqui a questão por exemplo a Associação de Tabasco que está a ter aqui um papel ou seja as consultas de planeamentos familiares ou de materno e tudo mais têm de facto horário na agenda próprio a Associação de Tabasco é como uma coisa que nós fazemos na saúde do adulto como por exemplo alguma pequena cirurgia portanto se calhar não sei se faria ou seja ou vamos aqui discriminar tudo o que fazemos na consulta de saúde do adulto será porque das oito às quinte não é é assim se estivéssemos a falar aqui de um horário de um profissional faria sentido discriminar isso mas aqui é uma mancha dos horários de todos os médicos da unidade na prática a não ser que vocês tenham a certeza que tipo das sete às oito como só fazem doença aguda não vão fazer a sessão tabágica e mesmo assim não acredito que se o doente pedir não façam se tiverem tempo na prática a questão é é porque é só a sessão tabágica porque é que a sessão tabágica está aqui e não outras coisas nomeadamente pequena cirurgia que também existem carteiras adicionais mas o ICF não tem mas é feito nesse horário sim salvo erro está nas carteiras adicionais salvo erro está nas não tenho certeza da profecia crónica outros serviços de carteira básica e serviços adicionais pequena cirurgia consulta indicida de sessão atividade sazonal aconselhamento sobre exercício físico ou sobre alimentação é muito diferente são coisas que acontecem na saúde do adulto para mim a diferença da sessão tabágica sem ser intervenção breve para mim é equivalente à nutrição por exemplo seria consultas estruturadas de sessão tabágica que no fundo ou seja que no fundo ou efetivamente calha melhor aqui na questão do serviço adicional para haver uma consulta intensiva de sessão tabágica ou seja de abertura ao aços por pré-definição as consultas de sessão têm que ter ou eventualmente dentro da organização da unidade se houver alguém que faça em particular essa intervenção ou seja se há um serviço disponível eu percebo esta questão em termos do detalhe porque se é um serviço e a intervenção breve ou muito breve e chamam-se exatamente breve ou muito breve porque nós temos a responsabilidade como profissionais de saúde não há praticamente exceto vacinação e pouco mais outras intervenções que tenham ganhos em saúde como a sessão tabágica por isso a intervenção breve e muito breve devem ser feitas em qualquer altura em qualquer consulta por isso não é mas é um serviço que nós prestamos tal como como estava a dizer eu posso eu posso aconselhar a pessoa praticar mais exercício é uma intervenção breve ou muito breve a questão é porque a sessão tabágica está aqui realçada e as outras não e as outras não é uma pergunta pertinente a sessão tabágica enfim tendo em conta que a colocámos na carteira adicional sentimos necessidade de a colocar também na carteira básica porque senão teríamos uma visão muito reduzida do que é feito ao nível dos cuidados de saúde primários se só colocássemos carteiras adicionais parecia que só existiriam enfim 20 ou 30 sítios em Portugal que fazem sessão tabágica assim temos a evidência de que existem 1400 locais em Portugal ou 1500 que fazem sessão tabágica e isto é completamente diferente em termos de visibilidade para e de adesão à realidade daquilo que é feito ao nível dos dos CSB porque a maior parte dos serviços de carteira adicional a nível nacional estão encerrados estão desmovisados e rastreios não é igual cancro colarretal polo do outro são coisas que se fazem dentro da nossa carteira básica dentro do bolo se é a indivídua a minha tempo faz a impressão se pararem a consulta de diabetes ou de hipertensão porque de facto eu acho que a gente trata pessoas que têm uma série de problemas e uma série de fatores de risco que devem ser controlados não se faz sentido nenhum é de desindividualizar exceto consultas específicas para essa finalidade mas aí pronto isto é depois uma discussão provavelmente quer dizer é importante para isto porque na verdade estamos a visualizar esta informação com base também nessa reflexão a definição de consultas por patologia descaracteriza no fundo a NGF vai em linha com aquilo que são os indicadores mas descaracteriza aquilo que é a nossa função como NGF nós não temos consultas no fundo é uma aberração haver uma consulta de diabetes ou de hipertensão é simplesmente porque nos temos que organizar porque na verdade nessa consulta de diabetes e de hipertensão nós vemos não só outros fatores de risco como também outras situações porque senão por essa ordem de hoje tínhamos que ter DPLC asma e por aí fora ou seja tornar-se incomportável na verdade por isso eu realmente essa é a mesma linha de pensamento mas a questão da sessão tabágica é a mesma coisa que há mil e tal sítios que fazem sessão tabágica da mesma maneira que fazem intervenção breve para a nutrição ou para o exercício sim mas eu partilho das dúvidas e das inquietações da Ana Frão só quero dizer isso e elas surgiram também quando isto foi construído e a partir do momento que se toma uma decisão sobre aquilo que é uma carteira num sistema de informação a partir daí as mudanças são sempre mais mais difíceis obviamente que podemos adicionar podemos iluminar podemos adicionar outras podemos iluminar e temos o efeito enfim três em três dois em dois meses aparece uma nova carteira de serviços não nas OSF que há muito tempo não acontece sem ser a questão do Covid mas que qualquer dia desaparecerá espero mas nas outras unidades funcionais tem existido alguma alguma evolução pronto isto tentou-se fazer aqui uma coisa que permitisse um dia se isto for fonte para para o CIP desculpem para o SNS 24 ter aqui um conjunto de informações que permitam aos enfermeiros que fazem as referenciações perceber em função das patologias que os doentes têm numa lógica não só de doença aguda como de centro de contactos que eles pretendiam ser o que é que cada unidade faz e não faz inclusive nos polos onde os utentes também estão inscritos e naquelas pequenas extensões rurais onde às vezes há serviços que não são que não são que não são prestados Ok Ok, obrigado então só temos aqui aquele alerta que o doutor relembrando aqui há bocadinho que tinha ficado por fora aquele alerta do triângulo amarelo de proximidade da data de explicação da informação aparece aqui como vocês veem ao lado da sinalética depois todas as outras valências a nível da gestão de doença crónica e efetivamente depois então outros serviços a modalidade é sempre a mesma e a visualização é a mesma e os horários também é a mesma coisa só para abrir e mostrar para ter a mesma coisa a mesma forma de gestão Doutora Catarina Catroga tem a mão levantada e há pouco o doutor Hugo também levantou não sei se eu tenho só uma dúvida relativamente aos locais de prescrição sim sim diz isso sim aparecem aí se escolhermos o validação de dados o menu de validação de dados nós podemos validar quer a linha que diz o SF São Martinho de Alcabides no meu caso Carcavelos e depois há a linha em baixo que se refere ao código como é que se chama pronto podemos validar não é imagino que esteja bem eu não sei de cor no meu número podem mas não é obrigatório ou seja este tipo de este tipo de informações não há alertas sobre isto nós neste momento temos um enorme controle sobre isto e não há habitualmente enganos aliás há aí uma que já está verde que é a própria UF cá em baixo porque na prática ela foi confirmada em termos de base de dados essa que está verde é igual ao geral da USF na homepage da ficha de caracterização e também é igual àquele ao que lá está dentro do ACES na lista de unidades funcionais portanto qualquer que seja o sítio onde seja validado se for validado aqui também é validado na home page e no sim é a mesma coisa na prática se é que ela está aqui a ver não foram vocês que vieram aqui e clicaram foi alguém que validou ou no ACES lá no meio das outras UF ou aqui na na vossa própria dentro desta UF na sua não é que na principal não é que na entrada ok outra traduzida que eu tenho é é quando nós estamos agora a passar a vir a sair o despacho hoje ou amanhã esperemos essa mudança é feita automaticamente é isso? não se recreve nada acerca do assunto não isso é feito por nós obrigada havia mais uma dúvida não é? talvez não? posso então podemos seguir? não ok pronto em termos de validação de informações isso é importante a nível das OSFs ou CSPs depois em termos de informação os relatórios são muito semelhantes penso que já já passámos aqui a parte deles e a nível da matriz de contratualização a mesma coisa são os dados de acesso são os mesmos a nível do CC posso já que está aqui a informação Helena abre aqui do CC acho que é pode ser em termos de validação de informação mais uma vez a informação geral da unidade aqui a questão do local de prescrição como já foi dito e abrindo a questão da carteira de serviços temos então para o CC Cascais que é sede do CC Cascais que é temos aqui todos os serviços prestados com o horário em termos de metodologia na verdade é a mesma a definição destinatária mudando aquilo que é das outras unidades funcionais normalmente atividade de grupo a questão de crença e inteligência produtiva ou a própria saúde escolar tem essa definição? Informa Helena, não sei se havia alguma dúvida quando estes são todos os serviços que estão a ser, que já foram criados aqui para as OCCs? Não a única questão é que depois em termos de relatórios de facto só temos depois relatórios específicos de algumas atividades temos relatórios específicos da área da saúde mental, relatórios específicos da reabilitação sobre mental, apoio social e reabilitação Exatamente pronto não sei qual não percebi ainda muito bem qual foi tem a ver com as com as atividades que também são realizadas com as URAPs não é? porque nestas nestas atividades tanto podemos ter colaboradores das URAPs nestes serviços com com enfermeiros também das OCCs ou se é um caminho que se está a fazer não é? Sim esses esses relatórios que surgiram recentemente esses chamados relatórios das crenças essenciais do OCCs na prática eles têm sempre eles começaram por ser desenhados para a reabilitação nas URAPs foi esse o primeiro caderno de encargos que nos foi conhecido e nós é que já agora fizemos mais seis são os outros seis que aparecem todos eles estão têm como ponto de partida aquilo que pode ser feito ao nível da URAP e que também naturalmente alguns deles podem ser feitos nas unidades funcionais do OCCs a reabilitação é uma dessas situações esses relatórios agora esta era a parte que eu iria falar esses relatórios têm sempre a mesma a mesma estrutura todos eles não me baseio só andar um bocadinho para cima portanto há sempre a possibilidade de no mês de referência ter acesso por defeito à informação atual ou à informação a dezembro de cada um dos últimos anos isso é assim em todos os relatórios depois os relatórios que existem são eu se calhar partilho agora aqui do meu lado que consigo controlar está bem vou aqui também mudar para portanto não sei se conseguem ver a tua tip agora sim sim conseguimos portanto como eu tinha dito o mês mais recente e os até dezembro de 2016 portanto cada relatório tem sempre a atividade dos 12 últimos meses relativamente ao mês que está aqui registado quando estamos a falar de atividade de consultas quando estamos a falar de profissionais ou de horários obviamente que são os profissionais ou os horários registados no mês que está aqui referido esta é a regra geral pois os 7 relatórios disponíveis são estes reabilitação nutrição saúde mental apoio social oral MCDTs sessão tabágica e atendimento na doença aguda a doença aguda não tem a ver com o RAPS tem a ver só com as OSFs os CSPs e os SAPs e afins há sempre 4 visões possíveis para todos os relatórios a visão nacional a visão regional a visão ACES e a visão unidade funcional para ver detalhe de profissionais isso só está disponível na visão ACES e unidade funcional estas outras visões a nacional e a regional têm informação apenas até ao nível do ACES portanto é possível na visão nacional ver o que acontece com cada ACES de Portugal e na visão regional também embora o resumo seja eu vou passar aqui para a visão regional que ainda não foi não foi abordada e vou passar por exemplo para a sessão tabágica esqueci-me de mudar para eu já percebi como mudámos no dia 1 de fevereiro é um dia que tem que tem bug e tem que ver o que é que o que é que se passa provavelmente é porque ainda não há produção em fevereiro e ele está-se a baralhar mas aqui em dezembro não deve ter problemas já está portanto estes relatórios regional e nacional têm sempre a mesma estrutura e e a estrutura é portanto tem um resumo na parte na parte inicial onde é possível estou a ver o relatório regional a RS LVT portanto a fisioterapia e reabilitação tem 107 locais de prestação acumulando estas horas em URAPS os CCs e os CCIs a atividade é prestada por 142 ETCs de fisioterapeutas e enfermeiros vamos ver se eu tenho o zoom correto tenho 125 e o total de consultas em 12 meses a mesma coisa para a terapia da fala para a terapia ocupacional para a medicina física e a reabilitação aqui um pequeno resumo sobre as fontes de informação e datas de referência e um índice para as tabelas principais que existem portanto existe uma tabela sobre locais e cargas horárias por ACs outra locais e cargas horárias por ARS depois profissionais por ACs e por ARS consultas por ACs e por ARS e o detalhe de informações de cada ACs e nesta zona na prática que cá tem são os 15 ACs da ARS LVT embora o ACs de Cascais em particular esteja na visão na visão ACs ali na parte de cima portanto depois a informação que existe em cada tabela é correspondente à que estava no índice ou seja neste caso estamos a ver aqui o ACs Alto Minho em ARS Norte não está vamos daqui para o segundo Feira Iroca em ARS Norte tem 3 locais de fisioterapia e reabilitação na URAP disponibilizando um total de 83 horas de porta aberta nesses 3 locais nas OCCs barra SCIs também existem outros 3 locais disponibilizando 180 horas na terapia da fala 3 locais disponibilizando 32 horas etc etc quando vamos mais para baixo e vemos o resumo por ARS com resultados nacionais correspondentes estes os resumos o resumo por ARS correspondentes ao que está no semário executivo em cima depois uma tabela equivalente para profissionais a leitura que aqui é possível fazer novamente para o Feira Iroca enfim podia ir para Cascais mas deixava de ver o título das colunas é que este acesso tem 1550 utentes inscritos tem 3 ETCs de fisioterapeutas registados em RHV que correspondem a um rácio de 1.9 ETCs por 100 mil utentes na prática a divisão do 3 por 150 mil a mesma leitura para os outros tipos de profissionais a que as cores significa ter muito ou ter pouco comparativamente com o nacional a mesma coisa para a comparação por ARS e depois as consultas ou atos portanto estamos a falar de consultas dos fisioterapeutas dos enfermeiros de reabilitação dos técnicos de terapia da fala etc 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 isto é sempre a mesma estrutura quando vão para os rotórios de São Tabás e com a doença aguda ou o que for o resumo o resumo por ARS e depois entrando no detalhe como o Nuno Basílio já mostrou a acesa a acesa onde é possível ver do nível a aces para baixo o detalhe dos profissionais aqui a informação que está a ser mostrada nestes vários nestes vários relatórios é informação que cruza informação que vem do RHV com a informação que vem dos S-clínicos com a informação que vem do SDM portanto horários vêm do SDM horários e locais polos os ETCs vêm do RHV e as consultas vêm do S-clínico e estes relatórios foram feitos para detectar incongruências entre estes três tipos de informação e portanto sempre que o SDM deteta que por exemplo uma unidade funcional tem profissionais e não tem consultas alerta sobre isso ou vice-versa consultas sem profissionais ou horários sem profissionais enfim sempre que não existe um alinhamento entre horários profissionais em RHV e consultas registadas é porque algures nos sistemas de informação houve provavelmente um erro de registro e o SDM envia e-mails de resumo sobre este tipo de incoerências Nuno passo-lhe a palavra posso penso que a enfermeira Helena tinha força a força uma dúvida não estava a dizer então segundo eu atendi estes relatórios o grande objetivo destes relatórios é efetivamente detectar incongruências em termos de número de horas alocadas com o número de consultas com o número de ICTs é exatamente isto que tendo com estes relatórios porque eu acho que está pronto houve aqui um grande desenvolvimento ao nível das atividades da URAP sem dúvida mas não sei se é o facto de estarem associados a terem consultas também mas tendo em conta que são estes os relatórios que estão nas OCCs eu considero que são escassos para o trabalho que é desenvolvido nas OCCs não é? porque nós temos outras áreas de atuação nas OCCs que têm a ver com SICIs que têm a ver com saúde escolar com intervenção precoce com núcleo de apoio a crianças e jovens a risco enfim um conjunto de atividades que não estão espelhadas aqui nestes relatórios mas se calhar também não é objetivo estarem eu é que também se calhar não estou a compreender bem o objetivo destes relatórios não é? foram feitos essencialmente para estas áreas de facto agora para continuarmos a densificar isto nessas áreas que estava a dizer é preciso ter acesso a informação que nós ainda não conseguimos trabalhar em termos de um modelo de dados designadamente a tipificação da consulta das diversas consultas de enfermagem se nas consultas médicas é muito fácil entre aspas ir pela ICPC e perceber que tipo de consultas estão e fazer alguma análise baseada nisso nas consultas de enfermagem é preciso analisar as intervenções que estão a ser feitas ou os focos etc portanto isso não está recolhido ao nível do SDM não estando no SDM não foi possível fazer portanto garantimos que existem alguns indicadores de facto que contabilizam as consultas de enfermagem portanto já estão tipificadas em alguns indicadores das OCCs não é? Sim mas aqui repare o que nós fizemos o que nós fizemos na reabilitação por exemplo foi identificar enfermeiros com a especialidade de reabilitação e assumir que essas consultas são de reabilitação é uma coisa diferente as consultas serem efetivamente de reabilitação e isso está escrito aqui ok? portanto as consultas que estão a ser locadas estes enfermeiros não são necessariamente consultas de reabilitação nós é que percebemos pelo RHV que eles são enfermeiros de reabilitação e assumimos que as consultas são de reabilitação mas provavelmente não serão todas não é? por isso aqui nós não temos ao nível da enfermagem no SDM não é se que os Ciares têm isso e por isso conseguem fazer os indicadores que estão a fazer muito melhor nós no SDM não temos esse detalhe de informação e portanto não aprofundámos não conseguimos aprofundar para esse nível que está a sugerir e que eu acho que deve ser também em Alvino mas enfim não fizemos com o que tínhamos o máximo que conseguimos fazer nessa altura eu só estou a libertar isto para darmos mais alguns passos nesta área também e vermos o que é que nós também podemos enquanto coordenadores das OCCs também podemos contribuir para isso não é? sim não sei se estão aqui mais alguns colegas e que tenham tido alguma dificuldade também no preenchimento portanto nem todos nós recebemos aquelas alertas para atualizar os preenchimentos e antes destas formações não era fácil para nós também conseguirmos dar resposta e tem sido um caminho que se tem vindo a fazer muito importante com todas estas formações que temos feito convosco para mim agora já se torna um bocadinho haver imensas coisas que ainda não sei mas torna-se um bocadinho mais fácil já manusear algumas algumas informações que aqui estão não sei se há dúvidas de outros colegas que possam aqui ser esclarecidas também era um pouco esse que foi o objetivo no mês mais recente há aqui dois quadros extra que é o quadro tabela resumo de erros ou incoerências por aces eu vou clicar onde é possível ver que onde é que temos Cascais Cascais tem dois erros identificados nas suas unidades funcionais neste relatório que é o relatório de reabilitação e portanto isto significa que é o relatório de exatamente de reabilitação isto significa que se eu passar para o ACES estou na reabilitação não deixe de estar se for não faço ideia mas se fizermos aqui algum scroll down vamos exatamente um eu nem vou mostrar a unidade funcional mas na prática o que está aqui registado é que os horários de funcionamento dos locais de prestação da URAP Cascais para o serviço de fisioterapia e reabilitação totalizam estas horas e os profissionais totalizam 20 horas e portanto parece existir excesso de disponibilidade do serviço de fisioterapia e reabilitação nos profissionais registrados em RHV e aqui as possibilidades de resolução portanto este texto segue por meio num dos processos de qualidade do STM detectando isto sendo que o que há aqui a fazer é ou alocar mais profissionais em RHV se isto estiver incorreto ou diminuir o horário nos polos em pelo menos um dos polos da URAP ou nos dois ou como diz aqui no ponto 3 criar uma exceção a esta alerta sendo que para isso basta enviarem-nos uma pequena justificação por exemplo a justificação pode ser nos próximos dois meses não há não há profissionais ou ou também temos enfermeiros que têm essa competência mas não têm a especialidade em RHV e portanto estão a fazer mas não podemos revistar surgem este tipo de justificações que sendo válidas nós excepcionamos o alerta e no dia seguinte isto desaparece daqui pronto por acaso aconteceu-me uma situação dessas relativamente à saúde mental que vimos na outra formação que estava tinha uma série de horas alocadas à saúde mental que não eram corretas porque tínhamos um horário das 8 às 20 na área da saúde mental entretanto tivemos que corrigir o horário na saúde mental de forma a prefazer o número de horas que a psicologia tinha alocadas ao CCI se eu já fiz essa correção mas são pequenas coisas que de facto nós não nos apercebemos que depois vão refletir nestas incongruências não é? Certo E também estou a ver já vi aqui em várias situações colegas que já não estão cá no ACES e ainda não foi corrigido no RHV se calhar por isso é que também dá aqui alguns erros colegas na área da fisioterapia por exemplo que já não estão cá ainda continuam a informação delas pois provavelmente serão prestadores aí a atualização na RHV é sempre mais mais complicada mas sim se estiverem e estiverem errados é para comunicarem aos recursos humanos que é para fechar o centro de custo Ok não sei se há alguma colega com alguma dúvida das OCCs Pelo menos a nível do chat não identifiquei nem mais especificamente havia aqui só algumas dúvidas a nível de houve aqui uma dúvida colocada mas foi na linha daquela questão das consultas de pequena cirurgia na fonte e aí estamos a falar de serviços adicionais na mesma imagem da questão da associação tabagem que estamos a falar de serviços que são não carteira básica ou seja aquilo que nós fazemos de pequena cirurgia dentro de por exemplo dentro de consulta uma sutura pequena alguma coisa que seja feita dentro de uma carteira básica não é para colocar os serviços adicionais tem a ver com uma carteira adicional aberta ao Aces acho que aqui a dúvida da Ana Gomes Machado da C. Ferreira do Moro havia também aqui a questão de quem as vias havia aqui uma dúvida do gabinete de cidadão tem um horário de atendimento definido mas se o profissional for abordar dentro do seu horário de trabalho supostamente pode ser diferente do gabinete de cidadão e estiver com disponibilidade deve atender o utente esta nota de que o profissional deve atender o utente pode ficar nas observações em bloco de notas pronto perfeitamente eu deixei aqui entretanto o e-mail para envio de dúvidas e de sugestões aquela questão das cartas de serviço do stm arroba a css nós vamos respondendo às questões ou umas diretamente no próprio chat outras mas se alguém tiver alguma questão no chat que queira ainda colocar antes de finalizarmos eu penso que depois da nossa parte à apresentação da plataforma não esquecemos nada depois não do trono eu posso fazer uma questão curta é muito rápida eu peço desculpa porque eu não estive presente desde o início imediato em que a sessão começou por isso eu não tenho a certeza de se falaram disto mas existe elencado na página de entrada dos serviços um conjunto de serviços relacionados com as colheitas de testes covid-19 que nunca eram introduzidos por nós e que respondiam aos prestadores locais que estavam a fazer este tipo de prestação de serviços muitos deles até já nem estão a prestar este serviço até já nem têm os serviços disponíveis e continuam lá elencados eu gostava de perceber se vocês estão a fazer uma verificação disto se não em que ponto é que esta questão está é isto aqui não é? isso também tem aí uma lista valente não é? exatamente é que na maioria dos casos isso até nem sequer coincide os horários de atendimento alguns até já estão encerrados e nem sequer continuam aí a aparecer era só para saber se isto o interlocutor isto é aquilo que nós estamos a chamar é a questão normal da manutenção da informação não é? o interlocutor que nós temos um interlocutor para isto em cada IRS na IRS Norte Maria do Céu Vivas e Isadora Rocha na IRS Centro o Dr. Luís Guerra na IRS LVT Magrida Rato o Departamento do Dr. Magrida Rato na IRS Alentejo Sandra Silva Departamento de Planeamento e Apoio à Gestão e no Algarve também Departamento de Contribuição do Dr. Jorge Lamy portanto esses são os nossos interlocutores são eles que têm a responsabilidade de manter essa essa informação portanto se enviarem para nós nós encaminhamos para eles para eles validarem se enviarem para eles eles confirmam se for para fechar somos nós que temos que fechar se for só para alterar horário são eles que alteram portanto na prática é isso que deve ser feito se for editável são eles que editam e alteram se for uma questão de encerramento definitivo é como no caso das unidades funcionais do ACES é um e-mail para nós a dizer este serviço X fechou no dia Y e nós fechamos muito bem muito grato obrigado o serviço não fechou em todo o lado porque já não há testes agora eles continuam a funcionar os laboratórios mas como privados mas mantém mantém a convenção ainda a funcionar a convenção para os laboratórios para aqueles testes ainda não foi dada a convenção é para todos os análises não é eu coloquei não peço desculpa mas as convenções foram específicas para o Covid e portanto ainda não houve o despacho a dizer que efetivamente as convenções são para terminar e portanto não mantém-se até haver a legislação contrária doutor Nuno já agora gostava de pedir que me mandasse a listagem que é para ver porque efetivamente eu olho para ali pelo menos os drive-tours não devem estar a funcionar e portanto se fosse possível enviar-me a listagem fosse possível Nuno Assis Cascais ou seja a listagem que lhe aparece ou estou Nuno Sousa a acessar não é a doutor Nuno não é a doutor Nuno Basílio é a doutor Nuno Sousa está bom está bem e queria pedir uma coisa que é a atualização da informação pelo menos pós-artes da RSLVT que é importante que os horários estejam atualizados no sistema porque muitas vezes e no caso dos atendimentos complementares neste momento com a divulgação que é feita e que os utentes têm acesso é muito importante que estejam atualizados no sistema porque isso leva a incongruências e era só isso que eu queria pedir também não é possível até o que eu pedi obrigado sim é possível ia só confirmar até no próprio período eu mandar para as convenções até para perceber se há alguns já pelo menos os direitos não estão de certeza se me deixarem partilhar explico como é que qualquer pessoa pode exportar essa lista a nível regional no próprio SDM doutora Margarida ok ok e assim fazemos essa portanto vou partilhar eu entrei entrei na RSLVT mas poderia ter feito isto via ACES Cascais serviços CSP aqui à esquerda mudar para a combo box ARS Lisboa e Valdo Tejo sim quando se entra no ACES o que está aqui por perfeito é o ACES Cascais mas é possível mudar para depois tipologia de UFBs e serviços do ACES isto são PCLABs portanto vou tirar isto e vou escrever aqui PCLAB tenho certeza que ele está cá está aqui acho que é o editorial ok é só exportar agora ok está bem fazendo o filtro por aqui fica a saber que tem 365 em LVT disponíveis e quando 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 exportar é isso que eu vou fazer agora isto é um serviço mas como é um serviço único em cada PCLAB na prática não estamos aqui sequer a fazer a fazer duplicados portanto fazendo depois isto temos aqui o nome do do polo a morada e os horários estão cá mais à direita se quiser validar está bem está bem está bem estão ligadas ok bom penso que da nossa parte eu não sei se aviança há algum ponto assim crucial ainda para abordar eu tinha na hora de trabalho só duas partes uma era o relatório dos relatórios de respostas a outra o Nuno Basílio acabou por detalhar muito bem que era a parte dos indicadores e das matrizes está tudo o Nuno Basílio e eu nos complementando portanto da minha parte está tudo gostei acho que foi muito muito produtivo foi muito participada a reunião muito obrigado por nos terem deixado participar na vossa sessão de trabalho da nossa parte muito obrigado e bom trabalho obrigado obrigado nós se o doutor não tinha partilhado no início aquele slide com as próximas datas de formação não sei se será enviado depois por e-mail para os profissionais as formações do SDM que tinha sim nós cerca de dez dias uma semana antes da próxima faremos o envio desse link para a sessão tínhamos dessa e também do calendário das restantes Ok muito obrigado e obrigado a todos e obrigado 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 Espero que tenha sido útil Obrigado Obrigado